Neste podcast, o grupo 7, Matheus Carvalho de Faria, Matheus Machado Marques, Matheus Pagioro Pena Nogueira e Milena Carvalho, iremos narrar o podcast do livro Entre o Mar e a Montanha, Esporte, Aventura e Natureza no Rio de Janeiro, dos autores Kleber Augusto Gonçalves Dias e Edmundo de Drummond de Alves Júnior. A utilização de ambientes naturais para a prática de esportes, fenômeno popularmente conhecido como esportes radicais ou esportes de aventura, está profundamente articulada com a criação de novos e promissores símbolos de consumo da cultura esportiva. Esses símbolos estão associados à imagem de aventura, coragem, audácia e jovialidade. Cada uma dessas imagens vem crescentemente sendo utilizada pelos meios de comunicação e ainda mais particularmente nas estratégias publicitárias. Como desse processo, temos em maio de 2006 o lançamento do Robo, o primeiro canal brasileiro com programação destinada especificamente a esses esportes. Além desse, pode-se testemunhar regularmente a vinculação de produtos que vão de achocolatados a repositores energéticos, tentando explorar o simbolismo desses esportes para incrementar suas vendas. Somente a indústria que gravita em torno do surco e de outras atividades na praia atualmente, agrupada sobre o nome SUFIR. Movimento anualmente em todo o país, mais de 2 bilhões de reais com a produção e a comercialização de calçados, artigos de vestuário e acessórios. O Brasil já se apresenta como o segundo maior país consumidor desses artigos do mundo. Nos esportes na montanha, a estimativa é de que o número de praticantes de escalada seja da ordem de 10 milhões somente nos Estados Unidos. Um número que está em torno de 50 milhões, quando também se considera caminhado. No Brasil, a Confederação Brasileira de Montaísmo, estima-se que o número de praticantes dessa mobilidade já atinja 10 mil. O crescimento econômico de todo o setor parece estar acompanhando o aumento de interesse por esse tipo de esporte. Para além do surco ou do montaísmo, estima-se que a venda de equipamentos, vestuários e calçados desses novos esportes já movimentam em 300 milhões de dólares por ano no país. No resto do mundo, as estimativas de vendas relacionadas a esse segmento já ultrapassam os 10 bilhões de dólares. Esses números ilustram que não estamos diante de um fenômeno social despretensioso, liberado por um grupo de jovens inconsequentes e viciados em adrenalina. Na verdade, estamos diante de uma promissora indústria do entretenimento, que além de alcançar uma margem de lucro bastante alvissaceira, tem sido capaz de forjar um sistema de valores muito peculiar no que diz a respeito ao modo de se representar e se relacionar com o mundo. A própria expansão do número de adeptos, em todas as modalidades esportivas, simbolicamente ligadas à aventura e à natureza, demonstrada que esse crescimento não serve apenas ao desenvolvimento econômico, mas também vai atraindo novos adeptos que buscam nesses esportes uns suportes para suas vivências de lazer, cujo crescimento do número de praticantes seja atingir mais de 20% ao ano. Extrapolando os argumentos puramente economicistas, tem-se aí uma revelante interface com aspectos sociológicos, mas ambos, essas atividades têm se destacado pela sua capacidade de gerar poderosos símbolos de identificação coletiva. Em outras palavras, esses esportes têm se apresentado como importantes ferramentas na edificação de identidades de grupos urbanos. Praticar um desses esportes significa associar-se a um conjunto de símbolos definidores de identidade. Todas essas questões abram uma série de desafios e perspectivas. Do ponto de vista mercadológico, tem-se uma ferramenta de disputa acerca de quais atores serão responsáveis por coordenar as diretrizes de organização desse segmento de mercado. A indústria do turismo tem se mobilizado no sentido de tomar a dianteira desse processo e ter o direito de explorar comercialmente essas atividades. Mais do que isso, os empresários do setor querem definir os padrões de normas de organização que devem orientar esse complexo e quase infinito conjunto de atividades. Por outro lado, as federações e associações esportivas também se movimentam para reforçar suas prioridades. Nesse processo de regulamentação, academicamente, o aumento da relevância que essas atividades assumem diante do conjunto da vida social, influencia o crescimento do número de trabalhos científicos a esse respeito. Desde o ano de 2000, multiplicou-se o número de dissertações e teses, que tem seu foco principal de análise nos esportes praticados em ambientes naturais. Em uma busca rápida, no banco de dados da CAPES, pode-se encontrar mais de 30 trabalhos sobre essa temática, datados a partir do ano de 2000, contra 3 registrados antes desse período. Esse potencial aumento do interesse pelo estudo dessas atividades coloca, evidentemente, uma série de novas questões de ordem teórica e metodológica. Qual o melhor arranjo para o estudo dessas atividades? Haveria uma perspectiva teórica mais adequada? Seria correto empregar o mesmo termo para descrever tantos esportes que guardam diferentes significativas entre si? Inversamente, seria mesmo tão grande a diferença entre cada uma dessas modalidades, a ponto de não ser apropriada uma conceituação comum? Do ponto de vista do mercado de trabalho, qual seria o profissional mais qualificado para atuar junto a essas atividades? Que tipo de formação esse profissional demanda? Que conhecimentos e habilidades têm de ser desenvolvidas e estimuladas para garantir uma atuação digna e competente? Essas são questões latentes, mas que escavem muitos aos limites desse trabalho. As reflexões que apresentamos aqui dizem a respeito a um estúdio cujo objetivo mais geral foi compreender o desenvolvimento dessas modalidades e alguns dos seus significados. Iniciamos a partir de dois dos mais importantes municípios do estado do Rio de Janeiro, Niterói e Rio de Janeiro. Na verdade, trata-se da publicação de um conjunto de estudos que tiveram como algo compreendeu os significados culturais de diversas manifestações esportivas que aconteceram na natureza. Sua condução se deu no âmbito do que está sendo investigado na Universidade Federal Fluminense, mais especificamente no Departamento de Educação Física, onde se implantou um dos núcleos do Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer, que visa o desenvolvimento do esporte recreativo e do lazer. A sede é um dos programas da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do Ministério do Esporte. Suas ações Niterói estão a cargo do grupo de pesquisa Envelhecimento e Atividade Física, que visa estimular e fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico. Essa proposta é fundamental para a criação de uma rede de promoção de pesquisas, ensino e divulgação científica na área dos estudos do esporte, sempre a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Graças a essa iniciativa e apoio institucional, este estudo se tornou possível. Durante o treino de 2005, 2006 e 2007, também tivemos a chance de conviver com pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento. Durante nossas pesquisas no Instituto Virtual do Esporte, História, Economia, Geografia, Sociologia, Antropologia, Educação Física, Comunicação e Ciências da Saúde, essas possibilidades de intercâmbio com esse projeto da Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de Rio de Janeiro mostrou-se incalculávelmente frutífera para a formulação de novas interrogações, constituindo um ambiente intelectual bastante produtivo e motivador. No que refere aos resultados propriamente dito, podemos dizer que esse trabalho foi impulsionado por alguns questionamentos e resultou em algumas aquisições. A primeira delas, e talvez o mais importante de um ponto de vista teórico, é o do seu encadernamento disciplinar. O leitor, a exemplo dos próprios autores, pode ter certa dificuldade em classificar este estudo em tal ou qual área. Trata-se de um experimento que, sequer simultaneamente, há meio caminho de várias delas da antropologia, a geografia, da história, a sociologia. Na condução, procedimentos investigativos de cada uma dessas disciplinas foram invocados e, em certa medida, colocados em ação. Embora quase nunca isso seja anunciado de maneira explícita, a única exceção talvez seja a geografia, e, numa medida, um tanto menor, a antropologia. Os ecos dessas disciplinas se fazem notar de maneira um pouco mais óbvia, tanto por intermédio da centralidade que a questão espacial ocupou ao longo de todo o seu trabalho, tendo, inclusive, algumas linhas dedicadas a discussões de ordem metodológica. Quanto por algumas rápidas declarações, também de ordem metodológica, feitas no capítulo 6 a respeito da etnografia. No mais, não houve da nossa parte, para o bem ou para o mal, nenhuma preocupação de delimitação nesse sentido. De certo modo, a lista de referências utilizadas denuncia-se desejo de transitar entre várias esferas. Mas esse ecletismo, provavelmente, tem a ver com o próprio processo contemporâneo de redefinição de fronteiras disciplinares, uma época em que sociológicos são vistos realizando etnografias, quando se vê ou revê antropólogos trabalhando em arquivos ou estrelhadores dedicando-se a entrevistas. Nesses tempos de identificações, quando se pergunta quem é, afinal, um antropólogo, em que trabalha, precisamente, um historiador, o que significa historiar o tempo presente. São dilemas expressos de algumas maneiras nesse trabalho. Conceitos O início dessa pesquisa, como acontece frequentemente, deu-se através de uma fase exploratória. Tateávamos as melhores maneiras de iniciar uma abordagem, permitindo que o próprio contato com o universo cultural que visávamos apresentasse questões. Sabíamos apenas que nosso interesse estava centrado na compreensão dos significados assumidos contemporaneamente por práticas esportivas desenvolvidas em ambientes naturais na cidade do Rio de Janeiro. Para resumir, agrupávamos esse conjunto de modalidades sob o conceito de esportes na natureza. Precisávamos, então, estabelecer quantas e quais eram as modalidades desse tipo que se faziam presentes na cena esportiva carioca, para, finalmente, darmos início a algum tipo de investigação mais sistemática. Nesse momento, deparamos-nos com questões aparentemente elementares que não havíamos cogitado até então. Quais modalidades, afinal, poderiam ser consideradas como sendo desenvolvidas em ambientes naturais? Vela, surf, remo, vôlei de praia, natação em mar aberto, voo livre, rafting, montanhismo, submeter-se-iam todas a uma análise conjunta? Integrariam o mesmo fenômeno social? Responderiam ao mesmo conjunto de circunstâncias históricas? Estabeleceriam, de fato, relações simbólicas entre si? Seria adequado tentar elucidá-las com o mesmo modelo explicativo? Eram todas questões que precisaríamos responder preliminarmente. Tínhamos de detalhar o que estávamos chamando realmente pelo nome esportes na natureza. Certamente trata-se de um conceito que diz respeito a um campo muito amplo e variado de expressão do fenômeno esportivo. Sob a sua tutela, encontraríamos modalidades muitíssimo diferentes entre si. No limite, sequer estávamos convencidos que era essa a terminologia mais apropriada para descrevê-las. Ao fim, encontramos-nos envoltos numa complexa discussão conceitual. Problemas conceituais são recorrentes nas abordagens sociológicas sobre esporte. Esses problemas podem ser tributados, em alguma medida, à relativa atualidade do esporte no âmbito das ciências sociais, bem como ao caráter eminentemente polissêmico do próprio conceito. Tais problemas podem ser ainda mais flagrantes diante de novas modalidades esportivas em contato com a natureza. Nesse caso, de uma maneira geral, reflexões desenvolvidas e razoavelmente aceitas pela comunidade científica a respeito do esporte podem ter dificuldade em sua aplicação a essas modalidades. Surgem novos problemas que exigem novos olhares. Ao evocar a expressão esportes na natureza, tínhamos em mente um fenômeno social relativamente bem determinado, embora precariamente definido. Referíamos-nos ao processo moderno de busca da natureza para a prática esportiva. E embora a constituição histórica desse fenômeno social esteja articulada à constituição do campo esportivo mais geral, processo deflagrado de maneira inequívoca no século XIX, tem-se também algumas particularidades. Cada um desses esportes foi se configurando como prática dotada de um ethos peculiar, com uma série de simbolismos que lhes são muito próprios. Entre eles, destaca-se a busca pelo contato com a natureza, uma das suas principais motivações, além de um certo sentido de aventura, onde não importa saber se a atividade é perigosa ou não. Importa que há, quase sempre, o desejo de se expor, deliberadamente, a uma situação avaliada ou percebida como arriscada. Mark Stranger aponta para a busca da emoção proveniente de situações de risco como um dos principais elementos impulsionadores para adesão ao surf. Segundo o autor, é a presença do aspecto risco que dota essas atividades de um caráter transcendental, fazendo com que as mesmas assumam grande importância na vida dos seus praticantes. Entrevistas realizadas junto a surfistas australianos apontam que 81% deles indicaram a emoção como o ingrediente mais atrativo no surf. De maneira geral, mas no mesmo sentido, David LeBreton destaca que os mais jovens interrogados sobre sua paixão por essas atividades evocam uma procura por adrenalina. Para confirmar as assertivas, basta observar alguns relatos desenvolvidos pelos praticantes de alguns desses esportes. Aí, pode-se ver constantemente a exaltação dos sentidos de aventura. Mais que isso, para muitos são as noções de risco e incerteza que se apresentam como os maiores atrativos dessas atividades. Um escalador declara, Eu sentia que tinha de haver um elemento de risco. Tinha que ser difícil. Um paraquedista afirma que Quando a porta do avião abriu e olhei para baixo, gelei, mas respirei fundo e joguei-me no ar. Ainda sinto muito medo. Se não sentisse, não teria a menor graça. Ainda no mesmo sentido, um escalador que diz Eu sempre soube que escalar montanhas era uma atividade de alto risco. Eu aceitava que o perigo era um componente essencial do jogo. Sem ele, escalar seria o mesmo que uma centena de outras diversões corriqueiras. Era emocionante confrontar o enigma da mortalidade, dar uma espiada de leve em suas fronteiras proibitivas. Eu, de fato, acreditava que o alpinismo era uma atividade magnífica, justamente pelos perigos inerentes ao esporte e não apesar deles. De maneira geral, referindo-se aos esportes de aventura como um todo, podemos citar os comentários de Alvarez. Quanto mais improvável a situação e maior o esforço exigido, tanto mais doce é o sangue que nos flui depois, liberando toda a tensão. A perspectiva do perigo serve apenas para aguçar o controle e a tensão. E talvez seja esse o motivo racional de todos os esportes de risco. Você eleva, deliberadamente, o grau de esforço e concentração, com o objetivo, digamos assim, de limpar a mente das trivialidades. André Ilha, montanhista, diz que Os dois elementos básicos motivadores do fascínio que tais esportes exercem sobre seus praticantes, a incerteza e o risco calculado. Com efeito, o que um escalador, um parapentista ou um surfista procuram é enfrentar os desafios naturais, tais como eles se apresentam, colocando o corpo e mente para trabalhar em harmonia de forma a superar os seus limites pessoais e, se bem-sucedidos, desfrutar a situação única proporcionada por sua performance. Em contrapartida, ao lidar com a natureza em seus próprios termos, estes esportistas, assim como aqueles de tantas outras modalidades, com gêneros, estão dispostos a aceitar eventuais fracassos e a correr o risco de acidentes graves. Até mesmo fatais, pois é precisamente na incerteza e no risco, minimizados por técnicas e equipamentos cada vez mais sofisticados, que reside a aventura, essa faceta indômita da psique humana que as facilidades da vida moderna procuram eliminar, mas que permanece como uma necessidade primordial para tantos de nós. Interessante é que as aspirações de risco e aventura vão se realizar basicamente através do contato com a natureza. Nas palavras de Cláudio Consolo, presidente da Associação Brasileira de Parapente, entendemos que a interação com a natureza proporcionada pelas práticas esportivas de aventura é o elo que une todos os radicais a seus esportes. Nesse sentido, tem-se a relação com a natureza como um outro elo fundamental na caracterização dessas práticas. Os elementos naturais não servem apenas de palco para a prática esportiva, não são apenas figurantes ou um suporte da aventura. É ela própria, a natureza, que vai determinar todos os acontecimentos esportivos. O caso do surf parece-nos um bom exemplo para ilustrar essa situação. O surfista, ao identificar a formação de uma onda que lhe parece adequada para as suas manobras, posicionam-se em condições que lhe permitam aproveitar o impulso da onda e no momento certo inicia a remada até o momento em que a onda, o elemento da natureza, o empurra em velocidade, sendo o seu esforço propulsor já desnecessário. Agora é a onda que vai lhe guiar. São as forças da natureza que vão lhe empurrar. Essa característica funcional é muito provavelmente a responsável pela criação de um imaginário que associa tais práticas esportivas aos discursos de preservação ambiental, que estabelecem uma relação subjetiva do esportista com a natureza. O olhar para essas características ia oferecendo possibilidades de definição, embora ainda bastante frágeis e precárias. O mais importante do ponto de vista metodológico é que um rascunho de definição, centrado na questão de relação do esportista com a natureza, já permitia uma sensível redução no número de modalidades a serem consideradas, tornando a pesquisa mais viável. Práticas como o vôlei de praia, por exemplo, embora se desenvolvam num ambiente natural, estariam fora dessa investigação. Nesse estudo, centrado na cidade do Rio de Janeiro, teríamos montanhismo, voo livre, surf e seus congêneres, kitsurf, windsurf e bodyboarding, como as modalidades mais significativas, as que agregam o maior número de praticantes. Portanto, mais que o fato de acontecer em ambientes naturais, importa um certo sentido comum, que vai dotando cada uma dessas modalidades de um determinado nível de compartilhamento de significados. Assim, a despeito das diferenças, alguns esportes encontram aproximações entre si e vão formando um mesmo campo simbólico. O campo dos esportes da natureza configura-se como uma subcultura esportiva, mas sem nunca deixar de caracterizar-se como um esporte. Ao mesmo tempo, suas especificidades esportivas dotam-lhe de uma relativa autonomia diante do campo esportivo mais geral. Tal autonomia relativa evidencia-se à luz de certos traços atribuídos ao fenômeno esportivo. Por exemplo, uma das necessidades para o desenvolvimento das práticas esportivas era a construção de instalações adequadas. Se antes a formação e o desenvolvimento de um campo esportivo estavam condicionados à construção de instalações arquitetônicas específicas, e isto era mesmo uma das suas necessidades, os esportes na natureza operam algum nível de reordenação desses traços definidores. Não que esportes como surf, montanhismo ou voo livre não tenham nenhum tipo de territorialidade. Ao contrário, sabemos bem que a construção de qualquer código cultural depende de sua espacialidade. A questão é que a construção da territorialidade desses esportes se faz muito mais pela via simbólica do que pela material. Ou seja, o processo de marcação de fronteiras para esses espaços esportivos dispensa barreiras físicas, como um estágio, um velódromo ou um hipódromo. Logo, esses esportes, tais como todos os outros, continuam dependendo de um espaço ritual específico, com a diferença de que a construção desses lugares opera sob outra lógica, outra territorialidade, mais instável, mais fluida, mais imprevisível. Também podemos observar essa autonomia relativa no modo como tais esportes costumam ser classificados. Quem pretende aludir a qualquer uma dessas modalidades não está autorizado a fazê-lo recorrendo tão somente ao conceito de esporte. Este, quando empregado sozinho, quase nunca é suficiente para designá-los. Uma descrição mais precisa costuma requerer um adjetivo, que, dependendo do interlocutor, poderá ser radical, de aventura, na natureza, extremo, alternativo, ou o que mais pode se puder inventar. Não é por acaso que tanto o surf quanto o montanhismo, duas das mais representativas modalidades desse campo, se viram, e por vezes e ainda se veem, envoltos em algum tipo de polêmica com relação ao seu pertencimento à cultura esportiva. A ideia de incluir o montanhismo no programa de provas olímpicas, por exemplo, gera controvérsias desde 1896. Nesta época, por ocasião da realização da primeira Olimpíada Moderna, as competições de montanhismo que estavam previstas foram canceladas. Desde então, o entendimento do montanhismo como esporte olímpico, e mesmo como esporte, não tem sido ponto pacífico, embora muitos montanhistas já tenham sido contemplados com medalhas olímpicas. No Rio de Janeiro, foi comum durante muitos anos o tratamento dessa prática como um esporte diferente, uma espécie de passatempo excêntrico e extravagante. No surf, alguns atletas profissionais declaram não se sentirem plenamente reconhecidos como esportistas. Kelly Slater, oito vezes campeão mundial de surf, sugere já ter sentido certo mal-estar por conta dessa falta de reconhecimento. Nas suas palavras, até hoje, o meu rosto na caixa do cereal Whitsys, a marca de qualquer atleta de sucesso, estava fora do meu alcance. Os caras da revista Eastern Surf, na Flórida, publicaram o endereço da General Miles para que os leitores pudessem enviar seus pedidos para que eu aparecesse na caixa. Eu não soube, mas Brian, meu empresário, também fez contato com a empresa. Eles lhe disseram, nós só apresentamos atletas genuínos em nossas caixas. Para eles, eu era apenas um vagabundo de praia. Mesmo entre os mais prestigiados surfistas australianos, onde o surf é um esporte muito popular, não há um sentimento consolidado com relação à condição de atleta. Mark Yoshilupo, quando perguntado se chegava a se comparar a atletas de outras modalidades, foi taxativo. Não, realmente não. Ron Simeão, idealizador do X Games, a maior competição de esportes radicais, também comenta esse processo de falta de legitimidade esportiva, referindo-se a esportes de aventura de maneira geral. Sua declaração, vinculada no documentário Ultimate X, dirigido por Bruce Hendrix, e que exibe, além dos bastidores dos jogos, depoimentos de várias personalidades do mundo radical, tais como Travis Pastrana, Bobby Berkstein e Tony Hawk, é bastante ilustrativo. Faço uma analogia com os anos 60, quando o rock'n'roll apareceu. Muitos críticos de música e pais disseram que não eram músicos, que não era música de verdade e que não ia durar. Mas as crianças adoraram. Com o tempo, o rock'n'roll passou a fazer parte da nossa cultura musical. Quando o X Games foi iniciado, críticos do esporte e pais diziam que não eram esportes de verdade, que não eram atletas, mas as crianças ficaram pé. Diante desse quadro de caracterização geral, julgamos que seria útil aprofundarmos as discussões de ordem conceitual. Ser ou não ser esportivo. Determinar em que medida o motaísmo é um esporte diferente, ou os atletas de surf são apenas vagabundos de praia, tem a ver com as definições mais usuais a que o esporte e o esportista estão submetidos. Em uma rápida revisão bibliográfica, pode-se encontrar uma certa nebulosa conceitual, no que diz respeito à definição dos esportes praticados em contato com a natureza. Os termos utilizados para designar e caracterizar essas práticas são difusos, imprecisos e pouco consensuais. A dificuldade de se elaborar um conceito que possa definir e caracterizar com alguma posição essas práticas acabam criando uma dificuldade adicional para suas investigações. Na verdade, os diversos conceitos de significado têm se tornado as questões semântico-linguísticas um tema cada vez mais complicado e complexo. transformando um conceito nuclear em semântica significado num termo vazio porque excessivamente ambíguo. Todo termo que admite interpretações múltiplas aleatórias equivale a noções tão variadas e tão amplas que seu emprego resulta praticamente inútil numa área de conhecimento. e situação mais séria ainda passa a desviar a atenção dos fatos de real pertinência para a discussão estéreo de questões terminológicas. No caso dos esportes da natureza, a tentativa de suprir essas demandas tem levado ao emprego disperso de um sem número de conceitos. O fato concreto é que são muitos conceitos empregados para designar um mesmo objetivo de estudo. O que mais confunde do que esclarece. Kiko Guzmán e León Boiero referindo-se ao que eles chamam de novas tendências esportivas propõem a expressão esportes de Lise tem surgido o termo esportes de prancha board sports onde o equipamento utilizado prancha é apontado como o principal traço definidor definidor concentrando-se em outros aspectos como o local preferencial para a realização das atividades encontra-se menção ao termo esportes ao ar livre outdoor sports focando também na espacialidade diferenciada desses esportes praticados em ambientes mais ou menos imprevisíveis e demarcados com menos rigores estaremos autorizados a falar de esportes alternativos nesse caso exalta-se a dimensão da liberdade de movimentos onde a regulamentação é em tese menos coercitiva e onde prevalece a propulsão lúdica próximo a esses elementos tem-se ainda a consideração das associações entre os esportes e os ideais da contracultura bem como a promoção de uma filosofia hedonista que vive o presente fluindo o prazer do momento destacando-se a origem geográfica e cultural desses simbolismos chega-se a sua classificação como esportes californianos por fim poderíamos ainda mencionar o uso acadêmico da ideia esportes radical radical esportes ou esportes extremos esprime xports de origem norte-americana as expressões tem relação com a organização de eventos esportivos tais como x-games onde a letra x substitui e faz alusão a palavra inglesa x-frame a ênfase estaria nas abre aspas sensações extremas fecha aspas proporcionando as manobras acrobáticas e de inversões vertiginosas no corpo cada um dos seus conceitos mencionados procura apesar de diferenças expressar um significado semelhante reconhece-se inclusive uma certa proximidade significante entre eles o termo radical nesses esportes vem sendo associado tanto na literatura acadêmica como em senso comum há outros há outros como abre aspas de aventura fecha aspas abre aspas de natureza fecha aspas abre aspas de verão fecha aspas outdoor fecha aspas abre aspas extremos fecha aspas e abre aspas alternativos fecha aspas parece haver uma tentativa de fugir do termo radical dessas atividades buscando uma conotação mais light para a sua prática sob pena de perder um público não familiarizado ao risco certamente presente em tais modalidades em nosso entendimento em nosso entendimento todas as distintas atribuições ao termos ao termo abre aspas radical fecha aspas verificadas anteriormente em em muitos se aproximam e podem ser estendidas como sinônimos já que em tese mostram-se praticamente idênticas se verificarmos na literatura estrangeira especializada academicamente tanto a palavra abre aspas radical fecha aspas como os demais termos anteriormente mencionados aparecerão sem significados ou distinções diante dessa multiplicidade conceitual é ao mesmo tempo dessa proximidade significante importa para as finalidades desse estudo ter o conceito singularmente definido importa certificar-se de que há algum nexo em se tratar distintos esportes sobre uma mesma rúbrica e a principal justificativa nesse sentido vai ao encontro das proposições de Pierre Bordeaux nas suas palavras para que uma socióloga do esporte possa se constituir é preciso primeiro perceber que não se pode analisar um esporte particular independente do conjunto das práticas positivas é preciso pensar o conjunto das práticas esportivas como um sistema no qual o elemento recebe seu valor distintivo em outros termos para compreender um esporte qualquer que seja ele é preciso reconhecer a posição que ele ocupa no espaço de esportes dentro dos limites que este estudo propõe nos interessa uma posição particular que esses esportes ocupam dentro do espaço esportivo mais em geral trata-se nomeadamente do esporte entendido como uma prática que se aproveita ou que interage intensamente com os elementos naturais e na medida em que é a própria natureza que os motiva e os torna possíveis seus simbolismos serão permeados por uma espécie de mitologia do reencontro com a natureza selvagem um discurso é um imaginário é um imaginário ambientalista que altera a sensibilidade diante da natureza daí uma só opção por chamá-los simplesmente esportes da natureza no entanto certas práticas presentes nessas modalidades costumam a causar problemas de definição ainda mais constrangedores por exemplo pode-se dizer que essas práticas imprimem uma ruptura radical com algumas das características mais fundamentais do conceito tradicional de esporte a ponto de não considerarem como tais aqui as questões que se apresentam dizem respeito à possibilidade da compreensão dessas atividades como esportes essas práticas podem mesmo ser consideradas esportes meditando a respeito dessas questões Javier Oliveira Petran afirma que o esporte é a prática social mais relevante do período moderno uma espécie de equivalente sociocultural da modernidade o símbolo que a identifica em contrapartida as novas práticas corporais da natureza seriam práticas originais da atualidade a concepções físicas recreativas diferentes do esporte pelo modelo corporal em que se baseia pela motivação e as condições de prática pelos objetivos a serem conseguidos ou pelo meio utilizado para seu desenvolvimento embora aceitemos a ideia de que os esportes na natureza identifiquem-se como um quadro social mais atual que do ponto de vista acadêmico tem sido frequentemente designado como pós-modernidade também acreditamos que o fenômeno esportivo refere-se a uma prática social concebida no seio da sociedade e que de alguma forma e que de alguma medida é por ela determinada esse debate traz à tona a ambiguidade presente na própria ideia de pós-modernidade cabendo-nos a indagação de como é aqui compreendido o tempo porque se for entendido como a inauguração de um novo período histórico demanda quase obrigatoriamente compreender práticas culturais que se identificam com as transformações sociais sem nenhuma relação com abre aspas práticas modernas fecha aspas abre aspas conceitos costumam vir em pacotes de pressuposto que precisam de análise minuciosa fecha aspas portanto sempre entender negar a priori tal ou qual conceituação coloquemos a estudá-la sem pretensão de afirmar posições conclusivas sobre esse denso debate teórico que é a caracterização da pós-modernidade concordamos com uma perspectiva mais intermediária essa perspectiva vê um certo exagero na sua compreensão como uma nova era ao mesmo tempo em que se percebe as inegáveis transformações em andamento nas arenas culturais o acréscimo do prefixo abre aspas pós fecha aspas faz alusão à própria ideia de modernidade ou seja é algo que vem depois que se segue assim os esportes da natureza ainda que associados ao quadro pós-moderno seriam transformações num fenômeno esportivo num fenômeno no esportivo seriam esportes que vem depois mas que de alguma maneira dão continuidade ao processo deflagrados anteriormente isto é na modernidade lembremos que alguns desses esportes foram codificados e institucionalizados entre meados do século 19 e início do século 20 práticas mais contemporâneas como kit surf e etc são somente combinações e justaposições de técnicas e concepções com inventividade bastante relativa para para irmos para irmos mais longe poderemos dizer que nos esportes na natureza ainda que identificamos ao quadro da pós-modernidade não há imposição de nenhuma ruptura teórico conceitual significativa com os esportes modernos ou tradicionais a ponto de justificar uma ou outra conceituação e mais ainda ousaremos dizer o que ocorre nesses abre aspas novos esportes fecha aspas é tão somente um aprofundamento do processo de esportivização inaugurado pela modernidade segundo Elias esse processo diz respeito em primeiro lugar a transformação de elementos da cultura corporal em esporte ou seja regulamentação dos passatempos em segundo lugar tem-se a orientação dessas práticas já transformadas em esporte por pretensões cosmopolitas e universais através de criação de regras rígidas seguidas da burocratização de suas instituições um processo que o desenvolvimento do esporte na natureza parece reproduzir e que nos habilitaria a tratá-la como um esporte um esporte pois é isso que parece ser mesmo mesmo no caso de esportes que aparentemente não tem regras ou regulamentos como é o caso do montaísmo existem outras formas bastante cores coercivas de estabelecimento de códigos de conduta ou seja de abre aspas regulamentação do passatempo fecha aspas dessa forma entre os montanhistas entre os montanhistas tem-se uma ética onde aqueles onde aqueles que a desprezam ou a contestam podem ser mal vistos e em casos extremos até marginalizados como vemos no capítulo as instituições anumontanismo as instituições anumontanismo uma rígida ruptura hierárquica que determina a maneira mais ou menos correta de escalar o esporte no caso mais do que uma técnica corporal torna-se a projeção de um ideal normativo e regulador passivo de disputas mudanças e questionamento ao longo da história do esporte olivier oibian tece comentários a esse respeito segundo o autor o alpinismo apresenta a particularidade notável de ser um esporte sem regulamento e sem ato pelo menos até esses últimos anos o que implica um costume de dispor de princípios éticos sustentáveis de guiar e determinar abre aspas a boa maneira de realizar escalar fecha aspas a história do alpinismo é assim permeada por debates e pela pergunta sobre os seus princípios ou para dizê-lo diferentemente por um trabalho coletivo ou produção e legitimação ética no surf do mesmo modo mesmo entre os praticantes ocasionais existem as normas que determinam quem tem ou não tem prioridade sobre as ondas o descumprimento dessas regras pode facilmente transformar-se em um foco de tensões e de disputas sem mencionar o ambiente das competições claramente regulamentado contudo não estamos propondo uma leitura homogeneizadora afinal o esporte não tem um sentido univoco e no caso desses esportes na natureza em especial nesse caso veremos grande variabilidade de concepções e valores atribuídos tomando o montanhismo como exemplo salta aos olhos a diversidade de representações possíveis o montanhismo como uma prática cultural transnacional não é uma entidade homogênea não é um bloco monolítico e perfeitamente possível que os escaladores ou escaladoras de um mesmo sexo de um mesmo país ou de um mesmo círculo de relações encarem essas atividades de um modo singular a maneira como cada escalador ou escaladora dá sentido às suas experiências esportivas ou a opções e preferências acionadas ao longo dos períodos de prática são bastante pessoais esse nível de subjetividade traz a necessidade de se considerar a polaridade e multiplicidade de sentidos possíveis as representações desse esporte ou seja devemos tentar compreender a experiência dessas atividades à luz da diversidade de grupos envolvidos nessas atividades a heteronomia do esporte especificamente do montanhismo deve ser apreendida como uma abre aspas estrutura estruturante fecha aspas ainda assim mesmo diante de uma crescente profissionalização e espetacularização cada vez mais evidente também não parece muito adequado tratá-lo somente na perspectiva da institucionalização e regulamentação esportiva a abre aspas marginalização fecha aspas esportiva dessas modalidades convive harmoniosamente harmoniosa e contraditatoriamente com o processo de mercantilização imposto desde os primórdios desses costumes em suma não devemos subestimar o fato de que muitas modalidades dos esportes na natureza foram elevadas no estatuto de estilo de vida fornecendo princípios gerais de organização de toda uma forma de existência cotidiana o que a estrutura permanentemente presente sendo a ambiguidade uma estrutura permanentemente presente nesse sentido cita-se a declaração de John Kraukauer a respeito de suas próprias impressões sobre o montanhismo onde afirma que uma das coisas mais atraentes no esporte era que não importava porcaria nenhuma o que os outros pensassem fazer o plano decolar não dependia de conseguir aprovação de um diretor de pessoal ou de um comitê de seleção ou de um grupo de juízes com cara de mal a problematização a problematização esportista expostas a problematização expostas até aqui quando agrupadas em categorias mais gerais dizem respeito ao desafio de analisar mudanças sociais e remetemos a velha discussão sobre teses de continuidade e descontinuidade na história social de esportes de maneira tanto grosseira quanto vulgar essas teses são ligadas e reduzidas respectivamente a compreensão do esporte como uma natureza essencial ou inversamente como uma natureza histórico-social dito de outra forma os esportes respondem a demandas sociais muito precisas e determinadas a forma de se praticar esportes ou de se exercitar é compatível com as condições culturais da população que os pratica pois o esporte é uma representação lúdica e simbólica do modo de viver de uma determinada sociedade daí nossa opção teórica em adotarmos um princípio de compatibilidade entre esporte e cultura enquanto o produto cultural ou esporte dinâmico sofre mutações no desenrolar histórico acompanhando as mudanças estruturais porque vem passando a sociedade contemporânea devemos então fugir e compreender que essa manifestação cultural como todas as demais demandas é fluida mudanças ocorridas na forma do esporte se manifestar socialmente manifestar socialmente compõe nada mais nada menos uma nova configuração do fenômeno esportivo sem com isso descaracterizá-lo descaracterizá-lo como tal pois são apenas adequações e apropriações e apropriações a própria configuração que a sociedade e todas as suas práticas culturais estão sujeitas trata-se em uma análise de uma atualização de uma atualização uma adequação das práticas esportivas antes condicionadas ao contexto da modernidade da modernidade as condições pós-modernas de vida do mesmo modo devemos também fugir dessa execrável tentativa de sacro-santificar determinados modelos teóricos de análise se existe dificuldade na interpretação de um determinado fenômeno social a partir de um certo modelo interpretativo a inadequação não está no fenômeno investigado mas sim no modelo que dá sinais de fraqueza lembremos que são os modelos de análise teórica que devem se ajustar ao objeto de estudo e não o contrário insistir nesse tipo de ideia é tão inconveniente quanto inadequado representa mesmo uma inversão da lógica investigativa a confusão proveniente da identificação do fenômeno cultural passível de inúmeras apropriações e ressignificações com as instituições abre aspas oficiais fecha aspas e que representa apenas um modelo de práticas dos muitos que seriam possíveis e emblemática a recusa generalizada que se observa hoje em aceitar essas novas práticas como compondo mais uma manifestação esportiva deve-se provavelmente a esse inexorável atrelamento às instituições esportivas hegemônicas sendo sendo essas últimas decisiva e verdadeiramente influenciadas por uma excessiva valorização da competição traços que segundo dizem não se fariam presentes no esporte na natureza o caso é que se associa linearmente o esporte em geral com a instituição que o representam desconsiderando outras formas de prática e de atribuição significados assim o sentido do esporte será aquele determinado única e exclusivamente por um determinado grupo de práticas ou dirigentes geralmente vinculados ao universo da performance e do alto rendimento essa será então a medida padrão para a interpretação caracterizada e caracterização do esporte tudo que se tudo que se afaste de tais canones poderá ser qualquer coisa menos esporte desse modo práticas como o montaísmo sem confronto direto entre praticantes serão vista como desvios nesse caso o entendimento de tais práticas como sendo ou não sendo um esporte de fato tem pouca relação com o real contexto histórico e social que os produziu isto é tem pouca relação com as possíveis diferenças entre modernidade e pós-modernidade para longe disso trata-se muito mais da reificação de determinados parâmetros de cultura no caso da cultura esportiva as consequências dessas interpelações teóricas nos parecem suficientemente evidentes a ponto de recusarmos tomar como premissa que o surf e o futebol por exemplo pertencem a culturas diferentes é no mínimo exagerado é certo que essas modalidades pertencem a subculturas diferentes mas como referências mínimas em comum o que se torna ainda mais evidente nos dias de hoje onde a distância cultural entre as duas modalidades parece diminuir cada vez mais o vertiginoso movimento de esportivação de elementos da cultura corporal dá provas disso no nosso caso estamos tentando nos reportar ao fenômeno social esportivo como um todo ou seja manifestação e expressão de um símbolo cultural que é muito maior do que as pretensas instituições que tentam representar pretendá-los pretendemos pensar o esporte além de olhar além de olhar institucional e sendo assim seria um enorme reducionismo compreender esse objeto à luz exclusivamente do elemento competitivo ou a partir das representações forjadas por um modelo hegemônico sem desconsiderar a relevância a relevante contribuição de Javier Olivia Betran para o estudo dos esportes na natureza nos sentimos à vontade para tecer críticas e recusar seu conceito de afã e nesse sentido o que estamos propondo é mais que a aceitação dos esportes na natureza como sendo esporte estamos fundamentalmente propondo uma compreensão ampliada do próprio conceito de esporte afinal o que é um esporte ainda em tempo devemos destacar também que o problema colocado pela definição mais usual de esporte que se concentra em destacar sua dimensão competitiva e gerar outros descompassos a apreensão direta deste tipo de conceituação para a interpretação dos esportes na natureza cria alguma dificuldade pois nesse caso a competição apresenta-se como um elemento excessivamente marcante na sua caracterização o que segundo alguns não ocorreria nas práticas corporais da natureza afirma-se mesmo o contrário que nessas práticas pode-se encontrar um caráter cooperativo e colaborativo daí decorrem dois equívocos o primeiro é o de vislumbrar o esporte tão somente como uma prática de caráter competitivo o segundo é a interpretação dos esportes da natureza como não dotados de competição ambas as concepções pecam por considerarem a pluralidade de significados inerentes ao próprio conceito de esporte no primeiro caso nota-se a manifestação de uma herança teórica Freud marxista mas particularmente aquelas desenvolvidas por Jean-Marie Brown que reduziam o esporte invariavelmente à competição nesses termos o esporte seria a redução fiel do mundo do trabalho sendo os elementos lúdicos totalmente eliminados o esporte seria a poesia da hierarquia guiado única e exclusivamente pelo princípio de rendimento estas análises funcionais fazem uma concepção de estrutura rígida e mecânica onde a realização de estudos estáticos e a manutenção das estruturas funcionais prevalecem em detrimento da mudança que se diga são permanentes comentando essas posições o historiador Peter Burke já disseram que não há necessidade de se agarrar ao pressuposto de que todas as instituições de uma determinada sociedade possuem uma função positiva sem incorrer em custos não há necessidade de tomar como premissa que determinada instituição é imprescindível ao desempenho desta ou daquela função nas ciências sociais é cada vez mais corrente a ideia de que as leis da interpretação funcional estruturalista só se aplicam sob certas condições e se tratando do esforço interpretativo do fenômeno esportivo pode ser ainda maior o nível de tensão oferecido por essas proposições é preciso considerar que existem múltiplas formas de organização do campo esportivo existem múltiplas maneiras do esporte se manifestar os módulos olímpicos constituem apenas uma das possibilidades assim no esporte não encontramos somente a competição e o princípio de rendimento é certo que o encontramos também mas não somente mas nesse tipo de interpretação as significações heterogêneas não desconsideradas e o esporte é tomado como uma prática cultural que possui um sentido unívoco aliás está um tipo de equívoco teórico comum nas investigações do campo esportivo que pegam por negligenciar a apropriação cotidiana e microssociais de que são passíveis as manifestações esportivas Marco Stiger alerta para as consequências disso a maioria das pesquisas prioriza os grandes eventos esportivos enfatizando as análises macrossociais desconsiderando os contextos culturais específicos e particulares nas palavras do autor o esporte tem sido investigado com interesse voltado aos grandes eventos esportivos a partir daí gostaríamos de sugerir que o esporte não pode ser reduzido exclusivamente à competição pois trata-se de uma atividade física humana que expressa as manifestações mais fundamentais da própria vida todos os seus conflitos e perplexidades é nos tempos de Christian Porcello em playa de tipos de enfrentamentos e de técnicas elaboradas em vista da competição um conjunto de incríveis proezas realizadas graças a máquinas lúdicas em que se explora todos os registros das motricidades humanas permitindo ao homem colocar em prática todas as suas capacidades mesmo em modalidades altamente penetradas pelo modelo competitivo de busca da performance como são os esportes profissionais futebol por exemplo sempre há margem para manifestações de um comportamento colaborativo pois ao mesmo tempo em que os jogadores de uma equipe são obrigados a competirem contra outros dada a natureza da dinâmica do jogo eles também têm de se ajudarem mutuamente do contrário sua equipe tem grandes chances de sair perdedora da competição isso para não mencionarmos outras lógicas de organização esportiva que acontecem em geralmente à margem da oficialidade como as peladas ou o futebol de vaga no campo dos esportes da natureza especificamente podemos tomar o surf como exemplo embora seja um esporte devidamente estabelecido dentro do modelo competitivo mais convencional com um circuito de competições internacionais há também a presença de um comportamento desviante a figura do free surfer encarna esse arquétipo trata-se de um praticante regular que não aceita submeter-se a competições e que encara o surf apenas como divertimento possibilidade de prazer ou enriquecimento espiritual existem inclusive surfistas que se tornam famosos por essa maneira quase fundamentalista como lidam com a situação mostrando ojeriza as competições e acusando-as de desvirtuarem o verdadeiro sentido do surf no segundo caso e inversamente nota-se a associação dos esportes na natureza ao comportamento cooperativo essas interpretações são possíveis graças a efetiva presença de um tipo de deslocamento do elemento competitivo do outro do adversário para si mesmo esse deslocamento parece mesmo acontecer e constitui esses esportes como sendo uma espécie de autocompetição Norbert Elias ao meditar sobre o sentido de confronto que perpassa o esporte de maneira geral teceu comentários a esse respeito tornando exatamente o montanhismo como exemplo assim é o montanhismo disse ele em que os seres humanos podem ser derrotados por uma montanha ou depois de muitos esforços podem atingir o topo e gozar a sua vitória de outra forma esses deslocamentos podem acontecer na direção dos elementos naturais nesse caso é a natureza que se torna um adversário da disputa a pesquisa de Fabiana Souza sobre os praticantes de Rafting demonstra claramente isso quando afirma que o discurso desses praticantes de Rafting tem como marca a força o poder a luta para se alcançar o que se quer no imaginário desses atores segundo a autora o rio precisa ser vencido pois ele representa uma força superior engolidora e que será abatida por eles através da cooperação de todos da equipe e também com a utilização de sua arma o remo além disso mesmo em modalidades tidas como potencializadores da relação de amizades e de cooperação como é o montanhismo encontra-se alguma dimensão de competição segundo declarações de Krakauer a escavada pode ser um esporte implacavelmente competitivo a ausência de canais competitivos formais torna difícil estabelecer uma hierarquia precisa de escaladores mas existe um sistema surpreendentemente acurado ainda que esotérico para avaliar as dificuldades de escalar uma rocha que permitem aos montanhistas ter uma noção de qual categoria se incluem tem-se outro exemplo nos últimos acontecimentos desse universo esportivo onde ambições particulares e ganância pelo lucro em expedições comerciais aliados à pressão colocada pela cobertura da mídia em alguns destes empreendimentos lança uma ducha fria naqueles que acreditam que o montanhismo fosse uma atividade altamente humana onde reinasse o altruísmo e companheirismo é comum a inimizade entre os membros de uma equipe de escalada nesse sentido a maneira como Jean Jacques Anau retratou a antipatia mútua entre Heinrich Haider e os demais integrantes da expedição alemã ao Nanga Parba no filme Sete Anos no Tibete é um bom exemplo de maneira igualmente ilustrativa pode-se mencionar a insolúvel polêmica envolvendo Walter Bonatti surgida durante a expedição italiana ao Aconcagua em 1954 neste episódio Bonatti foi acusado de ter exposto Rons Amadi seu companheiro de escalada a uma situação excessivamente perigosa ao regressar à Itália os integrantes da equipe se envolveram numa intensa troca de acusações e as polêmicas provenientes do incidente desencadearam até mesmo o processo judicial ao qual Bonatti foi absolvido mas o mal-estar perdura até os dias de hoje o documentário Extremo Sul também é um exemplo bastante ilustrativo neste sentido ao exibir o desentendimento entre um grupo de montanhistas que pretendiam escalar o Monte Sarmiento que resultou no fracasso da empreitada o filme é uma clara demonstração que interesses menos nobres que o altruísmo e o espírito de equipe também podem fazer parte do universo desse esporte todo movimento humano é de alguma maneira competitivo à medida que ele desencadeia com o exercício de superação de resistência pois ele se coloca como a busca de equilíbrio de harmonia de beleza a competitividade não deve ser entendida como competição na demonstração da superioridade o movimento parece ser sempre um por encontro para a aproximação buscando superar distâncias obstáculos sejam físicos ou sejam eles psíquicos para christian puxello o esporte parece responder historicamente a criação de uma moral nas relações conflituosas e combativas ao mesmo tempo enquanto prática social ele escapa de uma definição univoca univoca perdão ele escapa de uma definição univoca sendo um objetivo cultural ambíguo de acordo com a definição sugerida por George Herbert criador do método ginástico o que faz a essência do esporte é a ideia de luta de esforço considerável e a superação de si através da busca da melhora da sua performance segundo ele o esporte é toda espécie de exercício ou de atividade física que tem como alvo a realização de uma performance e cuja execução repousa essencialmente sobre a ideia de luta contra um elemento definido uma distância uma duração um obstáculo uma dificuldade material um perigo um animal um adversário e por extensão contra si mesmo é nesses termos que estamos tratando dos esportes da natureza enquanto esportes grosso modo ao falarmos do conceito de esporte na natureza estamos falando então de um conjunto de modalidades cuja posição dentro do espaço esportivo mais geral corresponde a um jogo regulamentado realizado na natureza e assentado na proeza física em que níveis variáveis de seriedade e ludicidade cooperação e competição amadorismo e profissionalismo sensibilidade e insensibilidade intervém simultaneamente variando de acordo com a especificidade da atividade mas sem nunca escapar a esse esquema geral tal definição diz respeito portanto ao fenômeno social mais geral e não se restringe às técnicas corporais por tudo parece claro que o estabelecimento de fronteiras rígidas entre as múltiplas dimensões que compõem e caracterizam o fenômeno esportivo parece cada vez mais inadequado para sua definição e consequentemente para a análise em outras palavras se aprendidas de forma linear interpretações excessivamente esquemáticas jogadas pouca luz e compreensão dos esportes na natureza pois na medida em que se reitera um esquema de análise dual que compartimenta o fenômeno esportivo e sendo por um lado uma manifestação de espetáculo e do rendimento e por outro uma expressão de lazer e da ludicidade oblitera-se o acesso a complexidade e ambivalência sempre presentes nessas práticas A prática esportiva que se desenrola no mundo real não pode estar dividida entre a pura gratuidade ou a severa seriedade a funcionalidade e o desinteresse existem jogos e práticas com predominância em certos aspectos mas não exclusividade ou seja não há um esporte absoluta e univocamente competitivo ou ao contrário cooperativo o que existe é uma predominância em um ou outro destes aspectos além disso mesmo que a ideia de pureza dos jogos vertiginosos fosse verdadeira não se pode subestimar a força da sociedade do espetáculo que via de regra não deixa nada incólume e rapidamente ampara estes esportes através da mídia o transformam em competição e potencializam comercialmente modulando também ao formato mais convencional incorporando-os à cultura esportiva dominantes e dessa forma tornando-os mais adequados à transmissão televisiva Mauro Betti comentando estes processos exemplifica-os exatamente através dos esportes radicais quase sempre são apresentados em sua forma incorporada uma competição esportiva como outra qualquer com vencedores e perdedores prêmios e recordes às vezes são referidos como aventura prazer emoção liberdade sem alusão a situações competitivas por exemplo na matéria sobre bug um tipo de paraquedismo de aventura e exibição bug significa encontro lazer confraternização nada de competições todo mundo salta pelo prazer da aventura o barato é curtir o visual deslumbrante em conjunto contudo o instrutor é uma fera que tem sete títulos brasileiros e um pan-americano com tradição suprema no programa de esportes o off-road é apresentado como um passeio ecológico com motos não é um esporte não é uma competição é puro lazer curtindo a natureza de maneira ainda mais fundamental não acreditamos que essas duas categorias jogo e esporte lazer e rendimento possam continuar sendo pensadas separadamente ainda mais no caso dos esportes da natureza é preciso urgentemente resgatar a ideia de uma dialética entre jogo e esporte onde apesar de se reconhecer a diferença entre essas duas categorias nas regras no tempo e no espaço ambas mantêm por um lado as características fundamentais do jogo e por outro características fundamentais do esporte em outras palavras o esporte é o jogo transformado ampliado e estabilizado se essa relação entre jogo e esporte não existisse o esporte não atingiria o atual nível de popularidade pois o prazer de competir também é lúdico e inversamente as práticas de jogo puro se é que existem também guardam e recebem aproximações e interferência do esporte é nesse sentido que a compreensão dessas modalidades como subcultura mostra-se um pouco mais útil pois uma subcultura é parte integrante da cultura dominante mas que mantém e produz expressões culturais alternativas e residuais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Os espaços Estabelecidos alguns traços conceituais que nos permitissem definir, ainda que de maneira provisória, o que entenderíamos por esportes da natureza, avançamos para uma segunda etapa. A essa altura, como vimos, já havíamos identificado quais modalidades ocupariam papel de destaque nessa pesquisa. A partir daí, iniciamos a construção de um mapa espacial dessas modalidades na cidade. Onde se realizavam? Quais os critérios para a escura dos lugares? Que atributos deveriam ostentar? Quais as lógicas que determinavam os modos de uso e apropriação desses espaços esportivos? No Rio de Janeiro, nota-se uma primeira e significativa particularidade na distribuição dessas práticas. Em geral, os espaços de cada uma delas encontram-se no interior da malha urbana da cidade. Os aventureiros tornam-se personagens urbanos e têm a possibilidade de se exibirem cotidianamente aos olhos do cidadão comum. Não é por acaso que esses esportistas fazem parte da paisagem da cidade, integrados às imagens de cartões postais e outras formas de representação. Parte dessas características explica-se pelo próprio imaginário urbano do Rio de Janeiro, profundamente marcado por uma ideia de predileção pela sociabilidade pública, que ocorre em espaços abertos e muitas vezes na natureza, como na praia ou na caminhada pelo passeio público. Dito de outro modo, os códigos urbanos de conduta do Rio de Janeiro produziram-se a partir de um sem número de cirurgias urbanísticas que permitiram à própria fisionomia da cidade integrar-se a paisagens naturais. Assim, nos anos 1920, cria-se o bairro da Urca, nascido basicamente de aterros. Do mesmo modo, com os restos da remoção do Morro do Castelo, em fins dos anos 1940, unem-se várias ilhas da Baía de Guanabara, que, juntas, darão lugar a uma única e grande ilha, a Ilha do Fundão. Na mesma época, com o desmonte do Morro Santo Antônio, viabiliza-se uma área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, onde se construiu o aterro do Flamengo. Com a desmontagem de granito, aperfeiçoa-se Copacabana. E assim por diante. Em suma, sobre um intenso e progressivo processo de apropriação e domesticação da paisagem, edifica-se uma cidade que encarna sensações contrastantes, ou como nos diz Carlos Lessa, o lugar mágico, que permite combinar o banho de mar desinibido, o estar ao sol ou praticar jogos na areia, com a sofisticação das roupas a rigor dos nightclubs, ou com jantar à luz de velas em restaurantes. Ainda nas palavras do autor. O balneário integrado à intimidade da metrópole, a mata atlântica, as lagoas, a restinga, a silhueta das ilhas oceânicas e as praias desertas tropicais estão no rio à disposição de qualquer um. A cidade teria realizado o opus magnum de domesticação da natureza. O viver sofisticado de metrópole, combinado à natureza apropriada e domesticada. O rio, paraíso tropical, permite explorar a natureza sem dispensar nenhum dos deleites da civilização, ao combinar o bucólico com a agitação e adrenalina da vida metropolitana. O Rio de Janeiro, portanto, é uma cidade que desenvolveu um modo de vida muito particular, onde a exibição pública dos corpos, e particularmente o esporte, desempenharia um papel-chave. Pode-se mesmo dizer que a construção das suas identidades, desse famoso jeito de ser carioca, esteja relacionada a essas formas específicas de se apropriar de espaços físicos tão peculiares. Foi exaltada a extroversão como traço típico do comportamento carioca. O clima e a disponibilidade de praias abertas, lagoas e florestas reforçam essa tendência. Ao considerar o espaço público uma extensão de sua residência, foram desenvolvidos a cordialidade e a descontração no convívio. Assim, nessa cidade que conta com três florestas mananciais, mais de 60 quilômetros de praias, e que se orgulha de ter a maior floresta urbana do mundo, usufruir a natureza parece um elemento central na constituição das identidades locais. Irá praia, por exemplo, é, para muitos cariocas, quase uma devoção. Desse modo, parte importante da cosmologia carioca se concretiza através de práticas que permitem o fluir da natureza. A partir dessas considerações, não é difícil entender a avidez de uma parcela dos extratos médios cariocas pelo consumo de esportes na natureza. Não é difícil entender por que a cidade tente ostentar o título de Capital Brasileira das Montanhas, ou a cidade de praia do mundo, que pariu os ídolos, símbolos e referências do surf nacional. Por tudo, tornou-se óbvio que a dimensão espacial e as relações estabelecidas com a cidade teriam papel central na condução desse trabalho. Convencemos-nos de que teríamos de pensar o fenômeno esportivo na natureza em interface com a problemática urbana. Reconhecemos, no entanto, que há uma ideia que à primeira vista pode parecer contraditória, na medida em que a cidade é, em tese, um profundo isolamento da natureza. Por outro lado, todos esses esportes se desenvolvem em ambientes com a mínima interferência do homem, ou seja, em ambientes os mais naturais possíveis. É claro que essas dissociações não são absolutas, especialmente no Rio de Janeiro. Aqui, ambos os tipos de espaços se inserem no contexto mais geral da cidade e dialogam entre si. E os esportes, por sua vez, mesmo quando praticados em ambientes naturais, se articulam com o contexto das atividades urbanas de lazer. Mais ainda, o esporte, compreendido enquanto prática cultural moderna, enquanto provínio da modernidade, parece sempre ter se relacionado, de alguma forma, com o desenvolvimento da cidade. Assim, o esporte foi se constituindo, historicamente, como um elemento muito poderoso, capaz de forjar representações acerca do estilo de vida da cidade. E o mesmo podemos dizer da sua associação à contemporaneidade. Cidade e natureza Os esportes como mediação de representações O processo de urbanização, enquanto um tipo ideal, seria, como dissemos, a manifestação exacerbada do impulso de domesticação racional das paisagens naturais. O sentido do urbano contém o sentido da dominação técnica e racional sobre a natureza. Urbanização e racionalização fazem parte de um duplo processo que fornece condições e meios para a sociedade urbana. Como diz Le Freire, 2004, A razão teve na cidade seu lugar de nascimento, sua sede, sua casa. A separação cidade-natureza corresponde à instauração desse processo de racionalização, que ocasiona, não só a partir desses termos, mas a própria totalidade social, a dissociação da inteireza do próprio ser humano. Físes, logos, teoria prática, corpo-espírito, razão-emoção, natureza-cultura. Tudo funciona separadamente. Nossa sociedade pratica a separação e a dissociação de termos. Da confrontação dessas imagens, nascem grandes simbolismos, dentre os quais o da cidade, como expressão e palco privilegiado de uma racionalidade planificada. A própria representação da cidade em áreas, setores e zoneamentos já implica a separação. São setores repartidos segundo um plano racional. Não por acaso, a cidade moderna está fortemente associada ao processo de industrialização, de generalização das trocas comerciais e da constituição do capitalismo concorrencial, sendo também estes setores o grande porta-vozes da racionalidade luminista. Desta forma, a cidade torna-se em si mesma uma entidade especializada, associada, justificada e regida pela razão. Em contraste a essas imagens, temos as representações de natureza como algo que escapam das ações e dos empreendimentos racionais. A natureza quase sempre é representada como caótica e muitas vezes hostil, como nos fala Norbert Elias. Nem sempre é fácil convencer as pessoas no final do século XX de que a natureza, em estado bruto, não é particularmente adequada às necessidades humanas. Só depois que as florestas primaveras foram abertas, quando os lobos, onças, cobras venenosas e escorpiões, em suma, todas as outras criaturas que poderiam ameaçar os homens, foram exterminadas. Só depois que a natureza foi domesticada e fundamentalmente transformada pelos humanos é que ela começou a aparecer para populações que viviam geralmente nas cidades, como bela e benigna para a humanidade. Na realidade, os processos naturais seguem seu curso distribuindo cegamente coisas boas e más, as alegrias da saúde e as terríveis dores da doença aos seres humanos. Daí, após a descoberta da beleza das grandes paisagens naturais, ainda no século XVIII, o desejo de torná-las um pouco mais seguras, o empenho de, às vezes furiosamente, transformá-las em algo dócil e estável. A compreensão do contexto geral da modernidade, o contexto em que surge cidade moderna, pode ser muito esclarecedora dessa oposição. Nesse sentido, a modernidade pode ser caracterizada ao gosto da sociologia verberiana, como o desencantamento do mundo, ratificando, em última análise, a confrontação dessas noções. A aceitação de algumas dessas prerrogativas será fundamental com a identificação de importantes dinâmicas em andamento tanto no âmbito dos esportes, na natureza, quanto na própria cidade, desde que não sejam tomadas de maneira literal. A vida urbana compreende mediações originais entre cidade, campo e natureza. As representações sobre a cidade não podem ser compreendidas sem referência às representações imaginárias de natureza, campestre ou selvagem. Nesse sentido, parques, jardins, bosques e florestas são exemplos dessas mediações. Ao mesmo tempo, não existe ligação unívoca entre termos. É daí a necessidade de buscarmos elementos de mediação que vamos apresentar a partir da identificação e a da análise dos principais locais usados para vivências de lazer que utilizam a natureza. Uma observação mais detida sobre os espaços em que essas atividades se desdobram pode surpreender, pois, ao contrário do que pode parecer à primeira vista ou pela sugestão do nome esporte na natureza, estes locais não representam uma natureza tão selvagem quanto querem fazer acreditar algumas das suas idealizações. E isso é particularmente verdadeiro no Rio de Janeiro. Dentro de determinados modelos de apreciação paisagística, criados e recriados permanentemente, lugares onde o homem não pudesse encontrar abrigo seguro ou que, do mesmo modo, escapassem a ação do homem simbolizavam a desordem. Tais lugares não poderiam, portanto, se prestar à contemplação estética, que é um dos componentes que acompanham a prática dos esportes na natureza. Algum nível de dominação ou domesticação dos espaços selvagens é pré-requisito para sua coroação como lugar esportivo ou como campo destinado aos negócios. As empresas especializadas na oferta de aventuras em meio à natureza selvagem sabem disso e investem em pacotes que conciliam aventura e conforto. Suas propagandas já anunciam dias de sofrimento e privação que nada, seus serviços não permeados por alguns afagos até meio sofisticados e aparentemente indispensáveis para uma expedição inóspita, como, por exemplo, colchões infláveis com 20 cm de espessura, banheiros químicos portáteis e cardápio com crepe flambado em meio a um acampamento no Jalapó. Ou ainda, viagens pelos rios da Amazônia, sem mosquitos. O contato com a natureza e a busca por adrenalina abrem caminho para uma temporada na Amazônia. E férias na maior floresta do planeta são sinônimo de passeios de barco, pescaria, visita a macacos e caçada a jacarés. Programa de índio, só se for ao pé da letra, para visitar uma tribo e dançar com eles. Desvendar a selva não significa se embrenhar pela mata e passar a percos. A aventura vista apenas em livros de história ou em filmes sobre a região podem ser vividas em confortáveis e divertidos roteiros de lazer montados por agências e hotéis. Descidas nas corredeiras de rios sempre com decks e piers para qualquer eventualidade. Trilhas nas montanhas muito bem sinalizadas e, se possível, com infraestrutura adequada, banheiros, restaurantes ou até mesmo chalés. Mesmo nos lugares mais inóspitos, como o Everest, tem-se um impulso de domesticação da paisagem. Em contraste absoluto com a aspereza do meio ambiente, havia uma infinidade de pequenos confortos. nosso refeitório, uma imensa barraca de lona, fora equipado com uma enorme mesa de pedra, um aparelho de som, uma biblioteca e iluminação fornecida por energia solar. A barraca adjacente, que funcionava como centro de comunicação, abrigava um telefone e um fax operando via satélite. O fato de minha mulher pudesse discar o número de 13 dígitos em Seattle e conversar comigo no Everest era espantoso para mim. Nas últimas temporadas da escalada, o Everest tem se projetado na mídia internacional como um dos picos de balada mais exclusiva do mundo. Uma puta festa do cacete. Depois da simpática presença da coelhinha polonesa da Playboy, foi a vez de se destacar em 2006 a inauguração de uma mesa de ping-pong no acampamento base. No mesmo sentido, Frank Bass e Dick Wells referem-se às instalações do longículo Kilimanjaro. Cada casal tinha barraca privativa com camas estreitas de lona, mosqueteiros, tapetes no piso e uma antessala extra para a pessoa pendurar roupas e fazer toalete. O dia começava quando alguém do pessoal do serviço levava água de lavar para a bacia portátil na barraca, para a higiene matinal, e cada grupo de duas pessoas tinham uma tendinha portátil própria e barraca-banheiro separada nos fundos. Sempre havia de 25 a 30 nativos africanos no acampamento para dar assistência caso a pessoa precisasse de água adicional. O desejum era servido na barraca-refeitório numa longa mesa coberta por toalha e xadrez vermelha, frutas frescas, café do quênia recém-coado, ovos, linguiça, presunto, bacon. Depois, eles embarcavam nos veículos de tração nas quatro rodas. Em suma, mesmo quem se dirige a esse tipo de lugar, tido como um dos recônditos mais afastados do planeta, parece não querer abrir mão das benesses da civilização. Como exemplo, cita-se Sandy Pitman, que na sua tentativa de escalar o Everest levou consigo uma televisão portátil, um videocassete, dois laptops IBM, uma impressora, uma câmera de vídeo, três máquinas fotográficas de 35mm e, é claro, uma máquina de café expresso. O fato é que desde os primórdios da conformação do hábito de visitar a natureza, nota-se uma tendência de artificialização dos ambientes e dos comportamentos. No início do século XIX, a Rainha Maria Antonieta frequentava uma casa de verão em Versalhes, que simulava uma aldeia normanda e era dotada de vários artifícios para imitar uma paisagem natural. Nas duas viagens anuais que fazia o local, tentava fazer de conta que era uma camponesa, tomando sorvete numa mesa de mármore, colhendo flores no jardim ou segurando uma vara de pescar na beira do lago artificial. Outro exemplo mais atual é o Ralee 6, uma estação de pesquisa britânica em construção atualmente e que deverá ser alojada no coração do Polo Sul. Essa estação estará longe de se parecer com os contêineres iluminados por luz fluorescente que serviram como centro de pesquisas polares no passado. A base, que começará com oito módulos que podem ser expandidos, será construída sobre esquiz de aço para que as unidades possam ser reconfiguradas, levantadas ou abaixadas conforme a altura da neve e rebocadas para um terreno mais seguro caso o gelo comece a rachar. O módulo central com dois andares terá parede de escalada, sala de TV, cozinha, academia, sala de jogos, sala de música e sauna. Um ato de vidro que simula luz natural para ajudar a combater a depressão durante os meses escuros de inverno e um jardim de vegetais hidropônicos que irão substituir os vegetais enlatados das estações anteriores. Quatro geradores movidos a combustível de avião abastecerão a base de energia e virão equipados com conexões para futuras unidades movidas a energia solar e eólica. No Rio de Janeiro, ofertas muito semelhantes vão sendo feitas, evidentemente reservadas às devidas proporções. A prática do surf, por exemplo, conta com um ônibus totalmente adaptado para as necessidades de locomoção dos surfistas, o surfbus. Como capacidade para 30 passageiros, nele encontra-se lugar para transportar mais de 40 pranchas, além de uma televisão que transmite vídeos de surf ininterruptamente. Ainda no universo do surf, temos serviços que chegam ao exagero de prover um hotel de pranchas, o Surf Center, situado no recreio dos bandeirantes. Assim, apesar da centralidade que o imaginário da viagem ocupa nessas atividades, vê-se um impulso de domesticação das paisagens. A viagem à natureza perdida apresenta-se de forma muito mais imaginada que real. Todos esses serviços têm em comum a nova demanda por comodidade e praticidade nesses esportes que outrora foram símbolos de rebeldia e contestação. Radical aos símbolos da cultura ocidental materialista. O sucesso alcançado pode ser expresso em números. O Surf Center hospeda mais de 400 pranchas enquanto que o Surf Bus transporta cerca de 240 passageiros por dia, dos quais 25% são turistas. Definitivamente, foi-se o tempo em que praticar turismo na natureza era sinônimo de desconforto e risco. Dessa maneira, temos mais um importante elemento para a análise dos esportes da natureza no contexto da cidade do Rio de Janeiro. A maioria dos locais utilizados por essas modalidades é servida pela ampla estrutura urbana de lazer e de serviços de que goza a cidade. Ou seja, a grande maioria dos lugares destinados a práticas esportivas na natureza acaba sendo parte dos equipamentos de lazer urbano da cidade. É nessa condição que estes locais são alvos de criativas investidas na indústria do lazer e do entretenimento que reconhecem neles um importante nicho de mercado e o que é mais notável de acesso relativamente fácil. A proximidade da natureza, a estrutura urbana é certamente uma boa oportunidade de incrementar os serviços oferecidos na medida na medida em que seu acesso é facilitado e sua visitação ampliada. De fato, a proximidade da estrutura urbana representa uma extraordinária possibilidade de desenvolvimento dos esportes na natureza, quer seja do ponto de vista turístico, como por exemplo o caso dos voos duplos de asa delta e parapente, dos mergulhos nas proximidades das ilhas da cidade ou dos pacotes da floresta da Tijuca, todos já oferecidos por operadores de turismo, quer seja do ponto de vista propriamente do lazer cotidiano da população. A tendência de desenvolvimento desses esportes aponta na direção de privilegiar locais próximos aos grandes centros urbanos com ampla rede de oferta de serviços e que possuam uma geografia acidentada. Ambos os elementos muito presentes na cidade. A astúcia empresarial expressa na fala do proprietário de uma agência de turismo especializada nesse setor parece confirmar essa tendência. O pessoal tem buscado fazer essas coisas sem ter que ir muito longe porque viajar é caro. Pierre Parlebas refletindo sobre os espaços lúdicos utilizados para as atividades esportivas tem algumas considerações muito pertinentes ao nosso estudo. Temos por um lado o espaço estável e normatizado diferente de outro em que sua prática ocorre no meio natural não domesticado onde prevalece a incerteza do espaço. Sobre estes o autor observa ainda uma tendência da instituição esportiva impor-lhes maior domesticação já que servem de palco e espaço que demandam imposições cada vez mais restritivas. se a segurança e os balizamentos possibilitarão melhores maneiras de medir as performances também acrescentarão uma certa dose de conforto para os que buscam o turismo e o lazer ou monotonia e frustração àqueles que buscam o risco e a aventura. Aqueles últimos acontecimentos no Everest por exemplo como a instalação das mesas de ping-pong tem sido avaliados pela comunidade internacional do montanhismo como bastante horrível um teatro a céu aberto de outro lado um crescente afluxo de pessoas continua se dirigindo a lugares mais ou menos afastados dos grandes centros nos fins de semana convencidos de estarem verdadeiramente em contato com uma natureza selvagem portanto o nível de controle e domesticação do espaço é sempre relativo e variável difícil de ser estabelecido o homem moderno ao mesmo tempo em que se motiva a embrenhar-se na natureza incorporando um nível de incerteza e improvisação deseja também manter o conforto e a seguridade de um ambiente pouco ameaçador ao controle geral geralmente nessas atividades o risco é um simulacro brinca-se mais com sua ideia do que com suas mordidas alguns caso aconteça um ínfimo acidente procuram injustiça e se voltam contra as organizadoras deseje-se o risco mas sem o risco estamos diante de um quadro ambivalente que comporta a coexistência de duas qualidades aparentemente contraditórias de um lado o conforto associado à estabilidade e à segurança de outro o improviso ligado à incerteza e ao perigo a ambivalência dessa situação expressa e reforça a ideia de que termos antagônicos como cidade e natureza não são nem associados nem dissociados de maneira unívoca e os esportes na natureza estão a meio passo tanto de um quanto de outro servindo-lhes de elo de ligação transitando entre os dois limites ainda mais quando consideramos os espaços esportivos do Rio de Janeiro uma cidade cuja composição natural se inscreve na materialidade urbana onde a natureza constitui um fragmento de cidade onde o jardim está dentro da máquina é importante sublinhar os diálogos entabulados com as abordagens de geografia que estuda primordialmente as relações entre o homem e o ambiente e mais através de um subcampo disciplinar mais específico o da geografia cultural que se concentra no estudo da influência da cultura sobre a maneira de se ocupar o espaço neste tipo de abordagem o conjunto das formas culturais em uma área específica não só é investigado como é privilegiado estuda-se tanto a gênese de uma área quanto a reconstrução das condições de apropriação e utilização do seu espaço é o descobrimento do conteúdo e do significado dos agregados geográficos ainda sob o ponto de vista propriamente metodológico destacam-se o mapeamento da distribuição do arranjo e da organização dos lugares utilizados pois assim revelam-se padrões ordenados e coincidências regulares revela-se enfim o padrão organizacional lembramos o que vai caracterizar a geografia cultural não é tanto um tipo específico de objeto mas a forma de abordá-lo um estudo de distribuição espacial dos esportes na natureza não constituiria por si um estudo de geografia cultural é a sua abordagem que lhe dará essa definição é o interesse na compreensão dos significados de um processo de ocupação e apropriação que identificam o estudo de geografia cultural concentre-se portanto na formação como um espaço será utilizado e como essa utilização reflete e testemunha a presença de certos elementos simbólicos de certos padrões culturais parte-se do entendimento teórico de que disposição distribuição e forma de utilização de um determinado espaço refletem a presença de um determinado modus vivendi considerando-se a compreensão de que o homem confere expressão para os lugares que ocupa a maneira como são utilizados os espaços marcam um caminho para se compreender todo um modo de vida não se refletem mas reforçam o código de uma dada configuração social na prática a especificidade de uma subcultura se expressa e se manifesta na paisagem é a identificação a escrita e a classificação dos aspectos ambientais e características espaciais típicas de uma determinada cultura neste caso de uma subcultura esportiva que se desenvolve no ambiente urbano nesse sentido uma proposição de Gilmar Mascarenhas torna-se particularmente importante somente compreendo a organização e a dinâmica territorial dos esportes de aventura é que podemos iniciar com agentes e lugares um debate no sentido de avaliar os possíveis impactos de cada atividade a partir daí um estudo sobre os significados desse esporte deve considerar muito seriamente os modelos espaciais retomando os ensinamentos de Fernando Braudel que dizia toda redução da realidade social é necessariamente uma redução a realidade espacial que ela ocupa os modelos de análise seriam então modelos espaciais e ainda segundo Braudel a última família de todos os modelos modelos espaciais como dizia o autor são mapas onde a realidade social se projeta e parcialmente se explica em que pese o tom geograficamente determinista dessas assertivas pretendemos operar análises culturais rumo a uma concepção mais geográfica da realidade urbana e desses contextos esportivos em particular trata-se de levar em consideração com muita seriedade os problemas que os espaços nos colocam trata-se de colocar o espaço em relevo para o estudo da sociedade pois as características geográficas não devem ser subestimadas quanto a sua influência para a antropologia sobretudo a etnografia há um parentesco entre a antropologia e a geografia cultural porque os dois estudos se relacionam a aspectos diferentes e complementares dos mesmos problemas concretos isso nos conduz a um recorrente problema em torno das práticas científicas a disponibilidade a renegociação de algumas fronteiras que já havíamos mencionado na introdução qualquer análise que pretenda verdadeiramente tratar a problemática urbana ou esportiva precisa levar em conta a multidimensionalidade dessas questões e é nesse intuito que passamos a escrever e analisar a materialidade espacial dos esportes na natureza mapas espaciais dos esportes na natureza no Rio de Janeiro no que diz respeito ao ambiente de montanhas a cidade conta com uma complexa e acidentada cadeia evidentemente isso é um condicionante que ajuda a consolidar uma significativa opção de lazer esportivo para os cariocas as formas diversas de ocupar algumas dessas montanhas já constituem uma tradição para passatempos e divertimentos caminhadas ecológicas e escaladas em rochas dentre as muitas montanhas da cidade destacam-se o maciço da Tijuca onde se encontra o Parque Nacional da Tijuca o parque é dividido em quatro setores A, B, C e D nem todos são abertos à visitação de acordo com o plano de manejo do parque alguns setores dedicam-se à pesquisa ou à conservação caso dos setores C e D que não estavam voltados à utilização do lazer o setor A é o de maior importância para as atividades ligadas ao montanhismo esse setor é mais conhecido como Floresta da Tijuca é nele que funciona o parque para os visitantes com muitas trilhas churrasqueiras banheiros administração e restaurantes no setor B onde se encontra a Pedra Bonita tem-se o único local da cidade a abrigar uma rampa destinada à decolagem para voo livre O PNT foi a primeira área da cidade transformada em parque em meados de 1960 além de gozar do reconhecimento e status de maior floresta urbana no mundo e primeira aérea e primeira área de reflorestamento sistemático ocorrido ainda no tempo do império por tudo isso lá concentram-se atrativos mais reconhecidos e um grande número de equipamentos destinados ao lazer na natureza acompanhados de uma infraestrutura mais adequada capaz de possibilitar atendimento diversificado no que toca os interesses dos frequentadores logo não é de surpreender que o lugar seja muito explorado turisticamente em nossas visitas é comum encontrarmos vários grupos de turistas estrangeiros levados por guias de diversas empresas que já se especializaram nesse tipo de viagem para se ter ideia no papel do PNT para o turismo da cidade basta observar algo que ocorre com a Helsing Health Site que concentra 30% de todos os serviços desse tipo realizados no país sobrevoar a floresta da Tijuca está em todos os roteiros turísticos oferecidos pela empresa a explicação segundo a proprietária é os turistas internacionais querem ter a noção do verdadeiro tamanho da floresta além das trilhas para caminhadas em geral quase sempre bem conservadas tem-se também possibilidades de escaladas em rochas sob este aspecto o campo escola 2000 é um dos lugares de maior destaque lá tem-se a possibilidade de escalar no verão a sombra de árvores além de trilhar algumas das rotas esportivas mais difíceis do país com relação a outros espaços de montanhas capazes de oferecer possibilidades de escaladas tem-se algumas montanhas na zona sul de Guaratiba do parque estadual do Grajaú e fundamentalmente no complexo da Urca na zona sul destacam-se algumas de suas montanhas como Corcovado Dona Marta Pedra e Agulhinha da Gávea existem também áreas como as as Paineiras da Aderência do Sumaré do Primatas da Barrinha e do Platô da Lagoa da Lagoa realizado anualmente um importante encontro entre os aficionados desta atividade a abertura da temporada de montanhismo no Rio de Janeiro neste evento todas as associações estão presentes unindo-se a dezenas de tendas que procuram divulgar suas marcas ou ideias sobre o montanhismo pode-se dizer que o surf é um esporte que utiliza o local público de lazer com maior popularidade frequência e prestígio na cidade talvez também por isso o surf seja entre todos os esportes da natureza praticados no Rio de Janeiro o de maior facilidade para a prática e também por isso o mais popular o litoral carioca que totaliza mais de 78 km de extensão conta com praias de Bahia e praias oceânicas essas que apresentam os melhores índicos de bauneabilidade são provavelmente por isso mesmo as mais procuradas pela população em geral elas possuem aproximadamente 33 km de extensão além dos razoáveis índices de bauneabilidade tipo de formação geológica formação de banco de areia ou proximidade com morros e canais que vão facilitar ou dificultar a entrada de ventos e ondulações elementos importantes na constituição desses territórios como privilegiados para a prática esportiva nesta catalogação circunscrevemos aqueles trechos da orla já estabelecidos na cultura surfista carioca como ponte isso implicou em que algumas praias fossem deliberadamente negligenciadas as praias oceânicas da cidade são formadas em sua grande maioria por praias de fundo de areia denominada pelos surfistas como beach breaks em trechos muito restritos podemos observar um tipo de fundo mais diferenciado trechos de praias que possuem fundo de pedras com poucas exceções a maioria delas apresenta ondulações regulares tanto na direção quanto na altura que variam entre um metro e meio e dois metros exceto nos dias com ventos fortes ou ressacas em que a altura pode atingir até três metros essas são características que justificam algumas medidas a preferência dos esportistas no entanto os motivos e as razões para essas escolhas podem assumir formas mais diversas um primeiro é a constituição histórica do hábito de permanência em certos trechos das praias a demarcação de áreas é um hábito antigo remontado em meados de 1918 data a construção dos primeiros postos de salvamento na praia de Copacabana desde então os frequentadores passaram a ter estes postos como referência hábito que se observa até os dias de hoje partindo da zona sul da cidade em direção a zona oeste tem-se toda a orla sinalizada e identificada por grandes postos de salvamento de corpos de bombeiros que são numerados crescentemente neste mesmo sentido e que serão importantes para pontos de referência é interessante observar que a ocupação de determinadas faixas de areia ou trechos de praia se dá por tribos urbanas muito particulares a constituição e o estabelecimento de zonas territoriais ocupada por tribos muito precisas são ao mesmo tempo exemplos de desdobramentos e consequências dessas demarcações territoriais no caso do surf algo muito parecido acontece entre as diversas modalidades os adeptos do pranchão da pranchinha e do bodyboarding as demarcações não acontecem sempre de maneira harmônica ao contrário às vezes são objetos de disputa e mesmo de pequenos conflitos nos trechos da praia predominantemente frequentada por bodyboarders muitas vezes a presença de pranchões pode não ser bem aceita e do mesmo modo em trechos que haja um forte espírito bairrista os surfistas que não são locais podem ser alvo de pequenas hostilidades ou pelo mau acolhimento de surfistas iniciantes em locais frequentados pelos surfistas mais experientes provavelmente essas disputas são motivadas muito mais pelo desejo de atribuição de valores e significados aos próprios espaços físicos do que pelo desejo de monopólio territorial vejamos agora como se distribuem os surfistas pelas praias cariocas Copacabana famosa e prestigiada praia carioca possui faixa de areia de aproximadamente 4 quilômetros que se estende do Morro do Leme ao Forte de Copacabana os frequentadores costumam dividir essa faixa de areia em duas praias a Praia do Leme compreendida entre o Morro do Leme e a Avenida Princesa Isabel e a Praia de Copacabana propriamente dita compreendida entre a Avenida Princesa Isabel e o Forte de Copacabana os pontos mais frequentados por surfistas são o Canto do Leme os postos de salvamento dos bombeiros de números 5 e 6 localizados nas proximidades da Rua Xavier de Silveira e no Canto Sul da Praia respectivamente Praia do Diabo pequena faixa de areia entre a ponta de Copacabana e a Pedra do Arvador seu nome dado pela população deve ser uma junção de fortes correntes marítimas tornando-a diabolicamente perigosa o tipo de formação das ondas privilegia o Body Board bastante atraído a esta praia provavelmente essas disputas são motivadas muito mais pelo desejo de atribuição de valores e significados aos próprios espaços físicos do que pelo desejo de monopólio territorial vejamos agora como se distribuem os surfistas pelas praias cariocas Copacabana famosa e prestigiada praia carioca possui faixa de areia de aproximadamente 4 km que se estende do Morro do Leme ao Forte de Copacabana os frequentadores costumam dividir essa faixa de areia em duas praias a Praia do Leme compreendida entre o Morro do Leme e a Avenida Princesa Isabel e a Praia de Copacabana propriamente dita compreendida entre a Avenida Princesa Isabel e o Forte de Copacabana os pontos mais frequentados por surfistas são o Canto do Leme os postos de salvamento dos bombeiros de números 5 e 6 localizados nas proximidades da Rua Xavier de Silveira e no Canto Sul da Praia respectivamente Praia do Diabo pequena faixa de areia entre a Ponta de Copacabana e a Pedra do Arvador seu nome dado pela população deve-se uma junção de fortes correntes marítimas tornando-a diabolicamente perigosa o tipo de formação das ondas privilegia o Body Board bastante atraído a esta praia Arpoador com 800 metros de extensão fica no bairro de Ipanema mais precisamente entre a Ponta do Arpoador e o Entroncamento das Ruas Francisco Otaviano com Francisco Beren e o início da Avenida Vieira Soto seu nome deve-se aos rochedos debruçados sobre o mar que serviam para arpoar baleias quando estas se aproximavam da costa para proquear é um dos mais tradicionais pontes do Rio pois foi nesta praia que os precursores do esporte da cidade ensaiaram suas primeiras manobras interessante é que a frequência da Junés Doré da zona sul-carioca ao Arpoador durante as décadas 50 e 60 atribuiu-lhe poderosos símbolos de identificação de classe pouco depois o lugar outrora palco das elites foi invadido por populares que passaram a frequentar aquele trecho da orla atualmente iniciativas como o Favela Surf Club projeto social com sede numa escola pública de Ipanema e que tenta viabilizar meios para que jovens moradores da favela tenham condições de praticar esse esporte vão intensificando a alteração da paisagem assim jovens no Cantagalo Vidigal Rocinha e Cruzada já se tornaram hábitos do Arpoador Ipanema situada entre o final da praia do Arpoador e o canal do Jardim de Alá teve seus encantos proclamados em verso e prosa nas músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes especialmente na canção garota de Ipanema o que ajudou a projetar a praia em um bairro internacionalmente um ponto que merece ser destacado é o local em frente a rua Teixeira de Melo mais conhecido como Castelinho ali encontram-se pedras submersasas que possibilitam ondulações excepcionalmente boas Leblon é uma faixa Leblon é uma extensão da praia de Ipanema separada apenas pela lagoa Rodrigo de Freitas fica entre o canal Jardim de Alá e o início da avenida Niemeyer seu nome é atribuído pelo nobre francês Emmanuel Charles Tussin Leblon surfistas mais experientes aglomeram no canto ou pontão do Leblon local conhecido pela dificuldade e pela força das suas ondas que chegam a ultrapassar com certa frequência os 3 metros de altura a praia do Vidigal fica entre o bairro do Leblon e o cabo dos irmãos na altura do hotel Sheraton famoso ponto de referência inaugurado em 72 o nome da praia é em homenagem ao major Nunes Vidigal exímio perseguidor de comunidades quilombolas que morou naquela região é nessa mesma área que se encontra um dos pontos mais procurados pelos surfistas a laje do Sheraton tida como a onda mais difícil do Rio de Janeiro pela inconstância irregularidade tamanho rapidez e distância da praia atrás de somente os mais experientes São Conrado forma-se no fim da Avenida Niemeyer e estende-se até Joatinga esse último aliás é um trecho muito prestigiado entre surfistas pois trata-se de uma praia de formação rochosa como um dos grandes irregulares o trecho reservado a aterrissagem do voo livre muito frequentado por bodyboarders não por acaso o local costuma sediar campeonatos dessa modalidade ocasionalmente também se realiza competições de body surf ou surf de peito popularmente conhecido como jacaré Barra da Tijuca com cerca de 18 km é a maior praia da cidade indo do canal da Barra da Tijuca até o pontal dos recreios bandeirantes como a praia atravessa dois bairros esse trecho da orla também costuma ser dividido é o ponto de encontro de várias tribos entre os locais mais frequentados estão quebra-mar com a presença de um pier que alinha os bancos na areia colaborando para uma boa formação das ondas sendo por isso mesmo muito frequentado o meio da barra e a reserva e o canto do recreio o que protege os locais dos ventos melhorando as ondas praia da macumba entre as pedras de tapuã e do roncador seu nome deve-se ao fato de ser pouco frequentado e por isso mesmo ser usada por rituais umbanda popularmente chamados de macumba os pontos mais frequentados por surfistas são chamados de CCB por estar bem à frente ao Camping Club Brasil secreto canto direito na praia antes da subida da prainha explorado sobremaneira pelos baribardos prainha pequena faixa de areia situada entre a praia da macumba e a praia do grumare é uma das poucas praias da cidade que mantém a vegetação do seu entorno a presença da população nessa praia é extremamente recente início de 70 quando foi construída a primeira entrada de acesso pois até então o mesmo só podia ser feito a pé esta particularidade motivou os frequentadores entre os quais destacam seus próprios surfistas a uma intensa campanha para sua transformação em área de proteção ambiental o que ocorreu em 89 ao lado da barra da tijuca é a praia com o maior sentimento de pertenciosidade entre os surfistas grumari desde 85 é patrimônio natural da cidade pois constitui uma área verde ainda muito preservada seu isolamento tem atraído recentemente praticantes de tal essa prática tem gerado também inúmeras controvérsias a respeito da segurança dos banheiros dos surfistas convencionais quando das proximidades objetos localismo nas praias cariocas tal sentimento se retrata ainda que de forma mais amena nas praias do Rio de Janeiro que se apresentam territorializadas entre alguns grupos de surfistas e que assim deixam de ser espaço de domínio público e tornam-se espaços dominados por grupos locais nos seus múltiplos sentidos assim temos como exemplo o quebra-mar o pico barra mares a praia do alfa barra a large ou ponte black da barra do sul na chamada praia da reserva o posto 9 posto 10 o canto do recreio seguindo até a plainha em alguns casos nota-se que os moradores dos condomínios próximos à praia tornam-se assim locais e a praia torna-se a extensão do condomínio perdendo de certa forma o seu caráter público seguindo a orla da cidade no sentido zona sul zona oeste na última praia a prainha também possui uma territorialidade histórica e diferenciada depois de um episódio em que os agentes locais conseguiram impedir a construção de uma parte hotel na região como forma de preservar o local a presença de pessoas alheias aquele grupo foi de certa forma intimidada mas o quebra-mar o lugar mais famoso do localismo carioca ali o sentimento de posse do território conduz o comportamento de alguns surfistas à beira da violência belo dia alguns frequentadores da praia resolveram fechar o pico resolveram que a praia era só deles resolveram atropelar a lei e a ética e passaram a usar de violência para expulsar qualquer um que não fosse local eles simplesmente não querem concorrência nas expulsas de ondas tanto fizeram por rodaria ameaças pneu furados covardias que privatizaram uma praia pública em plena cidade do Rio de Janeiro e essa história já dura bem mais de 10 anos e nunca mais ninguém caiu lá os conflitos também se manifestam entre outros praticantes de modalidades de prancha onde não parece fácil chegar a um consenso sobre quem deve ter prioridade sobre as ondas se os bodyboarders os kits surfistas e os surfistas obviamente essa indecisão gera descentimentos Ricardo Bocão narra dia de mal entendimento entre surfistas e kits surfistas protagonizando por ele próprio na barra da tijuca na ocasião Bocão surfava com seu filho na altura do oposto 2 local razoavelmente distante daquilo destinado à prática do kit que acontece nas mediações do oposto 5 no entanto com o vento favorável e com o grande fluxo de praticantes alguns kits surfistas saíram da área que eles eram reservadas e passaram a velejar por toda a extensão da praia preocupado com a proximidade dos kits e com o risco potencial que suas linhas podem oferecer Bocão começou a se manifestar com o primeiro kit surfista vindo na minha direção do meu filho comecei a gesticular com os braços e berrar ou ou pedindo que ele passasse por fora da gente em menos de 5 minutos veio outro e lá fui eu novamente berrando e balançando o braço direito para o lado pedindo e indicando que ele passasse por fora veio um terceiro fazendo mais ou menos o mesmo trajeto e comecei a mesma landainha no fim os dois estavam nervosos ele foi embora velejando e eu saí da água a ligação dos kits surfistas é que o fundo da areia da parte que eles é destinada nem sempre encontra-se nas melhores condições ao mesmo tempo há dias em que o vento favorece os deslocamentos os surfistas por seu turno argumentam que o equipamento pode oferecer perigo o resultado concreto é que não há praia para todos além disso é possível assistir nas praias discussões em que outros esportes também aparecem como discórdia entre outros agentes frequentadores desse espaço especialmente entre os banistas para compreendermos o motivo de tais discordas devemos analisar a praia como espaço multifuncional devido inclusive a diversidade de agentes frequentadores onde em determinados momentos os interesses de cada grupo podem se cruzar e daí gerar conflitos além disso devemos identificar qual a finalidade de cada grupo ao frequentar esse espaço para o banista a praia é espaço de lazer menos radical onde ele pode relaxar conversar ou tomar sol daí uma certa preferência pelos dias de sol principalmente nos finais de semana e se possível com o mar sem ondas fortes ainda mais se acompanhando pelas famílias e crianças assim ele pode usufruir o espaço em questão que ele serve funcionalmente sem maiores problemas já o pescador mesmo que independentemente de ser dia está encelerado ou não prefere também dias com o mar calmo nestes os peixes podem avançar para a beira mar sendo mais facilmente fisgados pelos seus razões enquanto os outros dois preferem dias de mar sem ondas os surfistas aparecem como o único agente que busca e a praia quando as ondas do mar estão grandes os problemas aparecem quando os interesses dos grupos se sobrepõem geralmente isso acontece quando o mar apresenta ondulações pequenas mais surfáveis nesses dias tantas ondas quebram mais perto da areia fazendo com que os surfistas invadam o espaço do banhista quanto fica mais fácil para o banhista nadar longe da praia invadir do território dos surfistas gerando conflito nessa mesma ocasião um segundo conflito apurável ocorre entre os surfistas e os pescadores com ondas em torno de meio metro o mar atende aos dois grupos porém ao lançar suas linhas ao mar o pescador invade a linha de onda dos surfistas oferecendo perigo ao esportista e do mesmo modo ao banhista ao trabalhar o conflito desses grupos é interessamente rever o conceito de territorialidade clínica e flexível apresentado por Marcelo José Lopes de Souza onde o território se faz se desfaz e refaz de acordo com o tempo que pode variar em horas dias fazendo assim uma correlação com a entrada do vento ou a variação dos mares em meses e anos podendo fazer ainda assim uma correlação com as estações do ano e as fases da lua que influenciam as variações das marés na formação dos fundos de praia que podem mudar de ano para ano alterando as características das ondas no local mas em última instância o que parece estar sempre em jogo é o domínio sobre os códigos de tal espaço gerando uma identidade que quer capaz de destacar ou qual grupo dos demais frequentadores de um local dessa mesma maneira territórios vão sendo demarcados ainda na praia da Barra da Tijuca para recorrer a um exemplo que extrapola o campo esportivo pode-se perceber dois territórios claramente distintos no que toca seu uso geral ou não especificamente esportivo o primeiro é o da Praia do Pepe território da população de alta renda e frequentada basicamente por moradores do bairro o segundo é a área do Alfa Barra na altura do Posto 9 de Salvamento território da população de baixa renda frequentada basicamente pela população dos bairros suburbanos que tiveram acesso à praia facilitado pela construção da linha amarela o nível de segregação entre essas duas praias é tão grande que os moradores da Barra da Tijuca ou seja os locais criaram uma expressão carregada de preconceito para caracterizar os frequentadores das outras praias os ielos numa clara ilusão ao fato de usar a linha amarela como meio para acessar a praia da Barra da Tijuca apresenta os ielos é restrito a um trecho muito preciso e bem determinado a saber aquilo está localizado nas mediações do uso terminal rodoviário do baixo exatamente o trecho das adjacências da Alfa Barra a condição existencial de um ielo resume-se na origem os subúrbios onde não existem praias no mesmo seu meio de transporte o ônibus e a faixa de areia que frequenta nos fins de semana o poço nove além disso ser um ielo implica ostentar uma cela de símbolos de identidade geralmente decodificados na expressão de farofeiros percebes que os membros de um território nem sempre serão bem vistos ao frequentarem um grupo pessoas do PP no Alfa Barra são playboys e patricinhas pessoas do Alfa Barra no PP são farofeiros e favelados e caso haja muito deles a praia está mal frequentada embora não haja concretamente nenhum impedido para pessoas de qualquer lugar frequentarem qualquer trecho da aula o rígido código de condutas que definam hábitos de cada um dos trechos da praia desestimula ou mesmo impede seu uso verdadeiramente indiscriminado a doação de determinadas roupas e outros acessórios a música que é executada nos quiosques os produtos que são disponibilizados para o consumo e mesmo o preço deles determina o perfil do público frequentador não é por acaso que nas outras praias da cidade vai se notar territorializações mais ou menos nesse mesmo sentido Marisol do Vale analisa um processo analógico em Ipanema segundo a autora a abertura do túnel rebouças nos anos 1960 criou dois grupos claramente distintos no que estoca a frequência às praias da zona sul os do lado de lá do túnel referindo-se aos moradores da zona norte e os do lado de cá do túnel moradores da própria zona sul a permissão a circulação de ônibus pelos robôs agravou as tensões sendo mal recebida pelos moradores do lado de cá os habitantes do além do túnel quase sempre são tratados com termos depreciativos carregam um estigma e uma certa discriminação além de ser representados de maneira estereotipática o farofiro é quem leva sanduíche para a praia dá a cambalhota na areia enterra a cinela faz uma escultura em suma é quem representa a falta de controle dos impulsos e nesse sentido é gente mal educada e incivilizada a autora reproduz parte de um texto de carlos leonan que diz as praias antes tão curtidas perderam aquela quase privatidade aquele lugar de ponto de encontro virando um paraíso de ambulantes e pivetes de farofeiros intermunandos e interestaduais dessa maneira sutis divisões em pianema se fazem sentir por meio de sua própria paisagem urbana e pela diferença na qualidade e no preço do comércio da moradia e dos serviços de um modo geral quanto mais próximos do bairro do leblon mais caros luxuosos e seletivos são os produtos e serviços de modo inverso quanto mais próximos da de copacabana mais populares baratos e acessíveis e assim que determinadas representações vão sendo associadas a determinados territórios ou pobre ou feio ou guia ou luxuoso ou alternativo ou vanguardista ou esportivo e assim por diante referências territoriais vão expressando valores e crenças e o espaço vai estruturando e ordenando valores e símbolos territoricamente a grande complexidade que essas formas de apropriação espacial apresentam é o de tratar de um fenômeno que conjuga a um só tempo elementos de restratificação de construção de laços sociabilidade o documentário Faixa de Areia de Daniela Calamã e Flávia Lins Silva em 2007 mostra como as praias cariocas são espaços de um sincrético relacionamento entre distintas classes sociais ou seja além da dimensão preserva que tal fenômeno de territorialização expressa também é responsável pela criação de um conjunto de atributos que são geradores de identidade para que perfilham tal comportamento dito de outra forma cada um desses códigos de conduta das diversas tribos urbanas que frequentavam o espaço da cidade não representa apenas fontes de agressividade e violência esses comportamentos podem ser visto também como veículos de expressão de um estado de coisas muito particular em suma encerram os estados de tensões e contradições mais gerais sendo inclusive a expressão mais acabada e bem definida de um processo de privatização dos espaços públicos que é capaz de gerar um sentimento de preconcentimento entre os que compartilham essa cosmologia se o shopping center tem sido apontado como o lugar que teatraliza o público no seu interior do privado poderíamos perguntar o quanto esses usos de determinados espaços públicos não tem sido capaz de teatralizar o domínio privado do público a observação desses comportamentos esportivos no Rio de Janeiro permite-nos visualizar a natureza das novas identidades culturais que se formam no quadro da contemporaneidade uma identidade que seguindo o que ocorre com a própria territorialidade apresenta-se de maneira cíclica e efêmera a observação do sentimento de pertecentimento gerado entre esses esportivos acaba servindo uma série de aspectos de festas por onde é possível perceber que as novas formas públicas de lazer vivenciadas coletivamente constroem redes de sociabilidade organizadas sob a egite de padrões que se diferem em alguma medida daqueles que orientam a sociabilidade caracterizada no século XX na medida que sabendo que hábitos e costume de lazer são condicionados e construídos historicamente a partir da aceitação recusa-se modificação de certos modelos de conduta então é evidente que esses conflitos podem se pôr novos hábitos e envolver a informação de novos costumes como S conflitos esses conflitos irão alterar esses costumes a difícil dizer por ora é importante apenas estar atento a eles destacando o fenômeno tipicamente urbano que instaura uma confusão entre o público e o privado uma consequência direta das configurações específicas da cidade contemporânea posta em jogo ou um determinado momento histórico a progressividade a progressividade substituição do valor de uso em um determinado momento histórico a progressividade substituição pelo valor de troca bem ao gosto de Andrew em poucas palavras um arranjo urbano onde se destaca a utilização comercial e mercadológica dos espaços da cidade em detrimento de outras formas de utilização onde o mercantil financeiro a busca e lucro ocupam lugar e destaque nas formas de utilização dos espaços nesse caso é um mercado que define e redefine o público e o privado como espaço de segregação seleção e restaurificação social segundo Carlos Les esses elementos são mesmos essenciais para a caracterização da malha urbana que tem implicações diretas em suas dinâmicas o comércio de forma peculiar organiza o espaço urbano assim a cidade torna-se um objeto de consumo cultural lugar de consumo e consumo de lugar sob o aspecto da Barra do Tijugo parece ser o bairro do Rio de Janeiro que melhor encarna esse corolado de ideias sua tipologia peculiar com suas vias expressas de alta velocidade condomínios particulares e letreiras luminosas exaltam o culto hedonista e o prazer do consumo curiosidade ali curiosamente ali também encontramos o bairro mais significativo para a prática de sexo e esposa de natureza sendo emblemático que o kit surf ou end surf seja praticados ali além disso temos um bairro um bairro é o que concentra o maior número de escolinhas de surf da cidade a questão passa a ser por que a Barra da Tijuca presente como lugar privilegiado para esse esporte Barra da Tijuca como um novo o novo bairro tem relação com o esgotamento do parque imobiliário da zona sul e com o fortalecimento econômico de estratos de estratos médios da população experimentada a partir de 1964 a situação assegurada com os fundos políticos impostos com o golpe daquele ano este parou mas em geral fez com que toda a região da Baixada de Jacore e Paguá se apresentasse quanto eles realizasse como lugar privilegiado para a classe mais emergente região de grande beleza e com geografia bastante atraente composta por praias, dunas respingas manguezais lagoas e reunia elementos que somados satisfaziam o desejo tanto da classe média emergente que estava em busca de bairros mais nobres para suas moradias como da classe média que já estabelecia e buscava refúgio de problemas urbanos que já começavam a assolar alguns bairros da zona sul desse modo o local constitui o palco ideal para o planejamento da expansão de cidade em outras palavras toda a região que reservava a possibilidade de expansão metropolitana associada ao desejado e valorizado sistema costeiro e conjugada ampliação das fronteiras urbanas com a vida do Iramar diante disso o poder público começou a criar infraestrutura para a ocupação nos anos 1960 constrói a outra estrada Lagoa Barra desde então a principal via de ligação a Barra da Tijuca com a zona sul é um dos marcos para a aceleração deste processo de ocupação paralelamente elaborou-se um planejamento específico para a ocupação espacial do bairro de modo que pudesse fazer sempre de maneira ordenada um dos principais traços desse plano seria uma preocupação em promover uma urbanização associada à preservação do meio ambiente sua plantificação de autoria do arquiteto Lúcio Costa primou pela preservação da paisagem natural este modo como o planejamento da ocupação da Barra da Tijuca foi concebido e realizado com a ajuda de compreender as razões para o rótulo de vocação ecológica que o bairro até hoje recebe as características dos espaços de construção das habitações com a preocupação de criar núcleos de urbanização com concepções diferenciadas de moradia e que prevém a criação de núcleos autônomos construídos com um quilômetro de distância entre si com casas de edifícios escolas e pequenos comércios de serviços de entretenimento e lazer tentando estabelecer um nível de independência entre os núcleos e conservar a paisagem são até hoje explorados nas propagandas imobiliárias que anunciam a vida com possibilidade de contato com a natureza assim esses núcleos acabam constituindo uma das características mais marcantes da Barra da Tijuca os condomínios fechados mais do que marcantes tais modelos de habitação com áreas de lazer coletivas entre núcleos cercados por amplos espaços verdes introduziam novas maneiras de viver na cidade um novo estilo de vida marcado fundamentalmente pelo desejo de proximidade com a natureza nesse mesmo sentido a ostentativa questão do verde da natureza da paisagem sempre presente no imaginário do bairro dá conta de mostrar o quão forte e intensa era a ligação em busca da natureza daí talvez o impulso de utilizar esses elementos como estratégias publicitárias para a venda de imóveis onde vendem nem se não só apartamentos em condomínios vendem-se paisagens de um novo estilo de vida desenvolvendo-se assim uma ambiência estimuladora e propícia à prática de atividade física ao ar livre o que é mais notável em íntimo contato com a natureza este complexo quadro de mudanças sintonizava o novo estilo de vida da cidade com um comportamento que valorizasse a fruição da natureza possibilitando o surgimento de alicerces culturais que permitiam mais tarde a definição e preparação de modalidades praticadas junto com a natureza e cenas esportivas de lazer carioca assim a cultura esportiva da Barra da Tijuca associada à própria geografia do lugar da coesão ao projeto urbanístico arquitetônico novíssima zona sul da cidade em linhas gerais a receptividade da população carioca aos esportes na natureza bem como seu desejo de ocupar o mais novo bairro da cidade pode ser vinculado ao fato de ambas as dimensões representarem uma via para a concretização de um novo estilo de vida mais contemporâneo em sintonia com o desejo de uma parte da classe média carioca apresentada pelo novo ideal burguês que consiste exatamente no desejo de estar em proximidade com a mania da natureza não por acaso o momento de desenvolvimento de algum esporte da natureza como o surf ou o voo livre que coincidem com a maciça ocupação da Barra da Tijuca dali adiante o etos se formaria naquele novo bairro e estaria sempre entre nós simboloizos desse tipo propenso a incorporar hábitos nítidos como organização de inovadores especialmente aqueles que estivessem ligados ao sufruto da natureza como é o caso da natureza esporte logo após foi inaugurado o condomínio novo Leblon foi palco de uma nova mania que empolgava sobretudo mais os jovens o windsurf a lagoa a lagoa marapende naquele trecho deu lugar aos percursos desse esporte aos sábados e domingos o local focava durante todo o dia colorido pelas velas pranchas cujos praticantes se aproveitavam da tranquilidade do local para deslizarem pelas águas empurradas pelos ventos habitualmente fortes a mesma febre do windsurf na sua versão terrestre ou seja a prancha sobre rodas nos anos 80 teve também como barra da Tijuca seu lançamento ficava no início da avenida das américas logo à direita depois da ponte na pista em direção ao recreio até os dias de hoje a barra da Tijuca é um bairro que evoca elementos simbólicos ligados ao gnome da natureza do esporte para a constituição de uma identidade específica além de destaques de empresas e mercados imobiliários atribuem áreas verdes encontradas em determinados monumentos que explicitam que explicitam essa estrutura identitária no entocamento da avenida usos e abusos territoriais gostaríamos de esboçar uma análise interpretativa de sentidos significativos dos usos e apropriação dos espaços esportivos descritos no capítulo anterior e o faremos basicamente através de procedimentos o primeiro uma tentativa de articular os modos de apropriação desses espaços esportivos com uma dinâmica geral da cidade o segundo tentando interpretar o processo de criação e difusão das regras regulamentos acerca dos modos utilizados esses espaços notadamente através de um comportamento chamado localismo nesse sentido salta aos olhos o fato de que tantos esportes montanhas quanto modalidades de praia a importância e a representatividade dos locais utilizados estejam sempre ligados à acessibilidade ou seja disponibilidade de equipamentos e serviços em suas proximidades em outras palavras é o mesmo que dizer que estão ligados a sua própria localização territorial já se conhece certas áreas já se conhece certas áreas da cidade concentram-se o maior número de equipamentos urbanos reproduzindo espacialmente os mecanismos de estratificação social assim as áreas que concentram-se populações de alta renda tendem a concentrar maiores possibilidades de vivência de lazer ou equipamentos culturais museus teatros e cinemas o desejo de demonstrar padrões de esfumo distintos de exibir publicamente os próprios traços distintivos da classe materializa através da predileção pela vida em certos bairros mais nobres a doação de certos hábitos de lazer Gilberto Velho já analisava o papel do lugar da antemoradia um símbolo distinto de classe e os estratos médicos socialistas cariocas quando busca desenfreada pela vida de Copacabana a partir de 1950 símbolos transmitidos pelo local de residência e a grande importância estratégica deles na vida da pessoa na mesma pesquisa o autor chama atenção para o fato de que a fratura de serviços e a irrestrita responsabilidade de consumo são apontados pelos moradores como fatores de maior atração pela vida em Copacabana e de fato o eixo do centro zona sul do Rio de Janeiro concentra maior número de equipamentos urbanos em geral e de lazer especial como bem demonstra pesquisas de Victor Melo e Fábio Pérez ao lado do lugar da moradilha disponibilidade de acesso a certos lares também se apresenta como veículo de exibicionismo igualmente eficaz para reiterar a posição social o crescimento e a consolidação de certas formas de usufruir no tempo livre e vai se articulando ao desejo de demonstrar padrões de consumo distintivos é nesse quadro socioespacial que vai se inscrever a distribuição dos esportes de natureza pois o consumo simbólico de práticas ligadas ao discurso ambientalista esses esportes também vai se apresentar como possibilidade de vivência diferenciada exibição pública de status de pré e nesse quadro socioespacial que vai se inscrever a distribuição dos esportes da natureza pois o consumo simbólico de práticas ligadas ao discurso ambientalismo desse esporte também vai se apresentar como possibilidade de vivência diferenciada exibição pública de status de prestígio nesse sentido vemos uma certa correspondência entre a quantidade de áreas verdes disponíveis em metros quadrados e a concentração dos demais elementos da estrutura urbana desse modo os bairros mais nobres que possuem maiores ofertas de serviços e equipamentos são também aqueles que tem mais possibilidade de uma vida em contato com o verde onde a prática de esportes da natureza é certamente um instrumento privilegiado para a concretização dessas disposições áreas residenciais de grande verestino social como são como são a zona sul e a barra da tijuca tem fartura tem fartura em áreas verdes disponíveis segundo a Zenaide Mariano cada uma dessas áreas concentra-se 21% e 72% respectivamente do local de áreas verdes sendo de toda a cidade juntos representam 93% das áreas verdes sendo suas territoriais quando somadas correspondem a 33% do total da área da cidade com isso estamos tentando assinalar que a distribuição especial da natureza é fortemente determinada por um critério econômico desempenhado por conseguinte um papel chave na construção na construção desse tipo de lugar esportivo no montanhismo por exemplo qualquer morro ou montanha disponível pode a rigor tornar-se lugar de lazer para esses esportistas no entanto não é isso que ocorre geografias acidentadas não são suficientes para potencializar um lugar como um lugar como espaço ritual específico dos montanhistas contrário no Rio de Janeiro a quase inexplorada cadeia de montanhas do maciço de Jericenó na zona oeste deveria exercer grande fascínio entre aqueles esportistas ávidos por realizarem aventuras pioneiras ou por locais amplamente desbravados ao invés disso muitos deles preferem viajar ao parque nacional de Itatiaia ou da serra e dos órgãos localizados no interior do estado já constituído simbolicamente por local para escalar seria interessante tentar explorar possíveis nexos entre essas escolhas sua constituição histórica o que não será possível mais nesse momento um lugar um lugar espaço um lugar como espaço ritual específico dos montaístas do contrário no Rio de Janeiro a quase inexplorada cadeia de montanhas do maciço do Jericenó na zona oeste deveria exercer grande fascínio entre aqueles esportistas cariocas ávidos por realizarem aventuras pioneiras ou por lugares que não foram amplamente desbravados ao invés disso muitos daqueles preferem viajar até o parque nacional de Itatiaia ou Serra dos Orgãos localizados no interior do estado e já constituídos simbolicamente como lugar para escalar seria interessante tentar explorar os possíveis nexos entre essas escolhas e sua constituição histórica o que não será possível nesse momento aqui estamos apenas tentando argumentar que a visão de realização transcendental que uma viagem a natureza pode proporcionar é produto de um intenso trabalho de legitimação simbólica e nesse sentido arbitrário objetivamente qualquer espaço natural se prestaria a isso no entanto transformação de uma e da natureza só se concretiza em símbolo de recompensa à medida que este ato está associado ao universo social mais abrangente e ao mesmo tempo muito bem determinado turistas que contratam sobrevoos de helicópteros sobre a floresta da Tijuca visando ter uma dimensão do seu tamanho não se sentem atraídos por fazerem o mesmo parque estadual a pedra branca três vezes maior que o parque nacional de Tijuca é a invenção cultural de um lugar que torna atraente e não possível conjunto de características imanentes no caso do montaísmo esse universo cultural de inventividade parece estar ligado tanto ao simbolismo de sucesso e de coragem quanto a outras bases de reivindicação de prestígio sobretudo a situação de classe haja vista que este era um hábito historicamente associado nas origens a tratos europeus com pretensões aristocráticas e o já mencionado Petrópolis é um bom exemplo desse aspecto a significância do ápice é imaginada e na realidade o local não passa-se de um monte de pedra o comportamento das pessoas em relação às montanhas tem pouco ou mesmo nada a ver com os próprios acidentes geográficos compostos de chá e gelo montanhas não só contingências da geologia não matam propositadamente tampouco causam prazer de modo consciente qualquer características emocionais que pareçam possuir e elas são atribuídas pela imaginação humana logo quem escala uma montanha não escala apenas uma rocha que ali se encontra escala também um conjunto de histórias dramas feitos heróicos e proezas esportivas a fim de enfim um sem um sem número de simbolismo que dão sentido a significado ao lugar comentando a experiência de praticar montanhismo no Asia John Krakauer diz que o problema quando se trata de escalar a face norte do Asia é que além dos dois mil metros verticais serem vencidos de calcário quebradiço e gelo negro também é necessário vencer uma mitologia descomunal por obra de mais de dois mil artigos de jornais e revistas os épicos acontecimentos vividos na Nord World penetram na trama do inconsciente coletivo mundial com a minuciosa exposição de seus detalhes sinistros capas e livros com títulos do gênero Asia a parede da morte não parece não nos permite esquecer que a Nordware derrotou centenas e matou 44 tudo isso faz a face norte do Asia uma das escalas mais cobiçadas do mundo no Rio de Janeiro é essa dimensão simbólica da constituição das montanhas como espaços esportivos específicos que pode explicar em parte a preferência dos cariocas pois são os lugares previamente preparados e equipados para as atividades de lazer na natureza e portanto construídos socialmente como espaços de lazer que serão os mais frequentados além disso a predominância de pessoas de classe média seriosas ansiosas por consumirem lugares de moradia bem determinados com símbolos de prestígio faz com que muitos dos praticantes desse esporte precisamente 43% residam na zona sul da cidade desse modo explora fundamentalmente aquelas montanhas concentradas exatamente no eixo centro dos nossos lugares como o parque do Grajaú Floresta da Tijuca e Guarabira embora seja um certo fluxo explodir esses imaginais não se deixe não deixa de ser curioso de que mais de duas mil escalas do Rio de Janeiro localizado no perímetro urbano e mais particularmente centrado na zona sul da cidade vimos que somente a urca concentra-se em um quadro desse total mesmo no caso em que as escalas ocorrem em lugares mais distantes como é o caso das vias situadas no interior do estado na cidade de Petrópolis Teresópolis e Itatiaia esse sistema de prestígio possibilitado pelo contato com a natureza permanece mais ou menos inalterado afinal desde sempre a massificação do costume de viajar sobretudo de viajar em campo de natureza correspondente à cristalização de um consumo conspito onde mais importante do que viajar é comentar a viajantes aos amigos o ato de viajar pura e simplesmente traumatizada a possibilidade de exibir ostentativamente a disponibilidade ao consumo na França no final do século no final do século 20 19 algumas das famílias fechavam suas casas estrancavam no interior para simular que estavam numa viagem comentando os estilos de vida da nova classe médica condenada a viver no mundo impessoal das grandes cidades onde as ingênuas insígnias de reputação não são facilmente identificáveis Charlie Rich Mills chama a atenção para o papel desempenhado pelas viagens nas suas palavras durante semanas de trabalho o empregado recebe um determinado grau de deferência de um determinado grupo de pessoas colegas de trabalho amigos familiares estranhos que conhece casualmente na rua ou na condição mas no fim de semana ou uma vez por mês pode-se intencionalmente subir os estados mudam-se a roupa mudam-se o restaurante ou o tipo de alimentação escolhe lugares escolhe os melhores lugares de teatro no caso da praia temos um espaço que por tradição e pouca discussão é apresentado como um local de acesso democrático onde todas as tribos estariam confundidas dando-nos a falsa impressão de que todos seriam iguais e que o lazer seria usufruído sem qualquer tipo de empecilho nessas apresentações é comum a multiplicação de margem das praias cariocas totalmente lotadas domingos e estolaradas no verão no entanto a ocupação das praias cariocas sempre foi passiva de regulamentações sendo a prática esportiva dos elementos que mais marcou atenção o uso desse espaço em 1950 o vôlei de praia surgindo 15 anos antes fora proibido na praia de Ipanema sendo liberado novamente alguns meses depois no mesmo período do frescobol foi atribuído em Copacabana local onde havia sido criado no início da década de 80 o surf também foi alvo de restrições sendo sua prática limitada entre 6 e 8 horas da manhã depois das 16 horas recentemente em meados de 2005 a vereadora Teresa Berger encaminhou a Câmara de Vereadores um projeto de lei que propõe a redução do espaço de praias para a esportiva alguns anos antes de 2000 a praia Barra da Tijuca foi palco de uma intensa disputa que chegou a envolver o Ministério Público as disputas tiveram início a criação da Associação Brasileira de Kitsaf ABKS que regulamentava essa prática na cidade no ano seguinte o prefeito autorizou a prática de esporte numa faixa de areia aproximadamente 100 metros de extensão na praia da Barra da Tijuca a ABKS então a ABKS decidiu instalar placas de sinalização que alertavam sobre a existência de uma área de pouso e de decolagem de kitesurf essa área dominada pelas escolinhas de kitesurf credenciais pela ABKS pretende-se que o acesso a essa faixa de areia seria restrito aos alunos devidamente matriculados e evidentemente com as mensalidades em dia os bairros por sua vez alegaram que além do perigo oferecido pelas atividades as placas obstruíam o tráfico na areia e ainda indicavam que a área era proibida nadar e fincar barraca naquele local fazendo portanto uso privativo da área pública mais recentemente um acidente envolvendo banhistas e portistas após a tempestade de ventos agravou ainda mais polêmicas e cogitou-se inclusive a proibição definitiva do esporte na praia do esporte na cidade como aconteceu na Suíça em 2002 novos usos de espaço público quase sempre demandam a criação de novas leis e o estabelecimento de outras regras de conveniência entre frequentadores do local as praias do Oceano e da África do Sul por exemplo são divididas áreas exclusivamente destinadas aos banhistas e aos portistas cada uma delas é devidamente sinalizada por bandeiras que indicam que autores estão autorizados a explorar as possibilidades do local de maneira análoga no Havaí e na Califórnia depois de alguns incidentes entre os praticantes de Taunin e surfistas o poder público decidiu implementar uma série de regras entre elas a obrigatoriedade de uma habilitação e a manutenção de uma certa distância de qualquer surfista remando esses episódios ilustraram-se como uma das como as tensões entre os desejos de uso entre os vários frequentadores constituem um importante foco de conflitos em medida anota-se também um certo mal-entendido entre caráter público e uso e uso privado da praia no caso dos usos atribuídos pelos esportistas tais como aqueles exemplos dos grupos de kitesurf a apropriação de determinados locais da cidade dramatiza uma série de dinâmicas sociólogas mais gerais que já estão em curso na cidade de um modo geral particularmente no que se diz respeito à enfermeira população e se pula de identificação através do esporte e os nexos usos de consumos e de espaços públicos na medida em que sabemos que os hábitos e costumes de lazer são condicionados e construídos historicamente a partir da aceitação recusa ou modificação de certo modo de conduta se torna desevidência que esses conflitos podem sim por novos hábitos envolver formação de novos costumes como esses conflitos irão alterar esses costumes é difícil dizer por ora é importante que apenas estar atento a eles destacando-se o fenômeno tipicamente urbano que se instaura uma confusão entre o público e o privado uma consequência direita das configurações específicas da cidade contemporânea posta em jogo em um determinado momento histórico a progressiva substituição do valor de uso pelo valor de troca bem ao gosto de Henri Lefray em outras palavras um arranjo urbano onde se destaca a utilização comercial e mercadológica dos espaços da cidade em um detrimento de que outras formas de utilização onde o mercantil o financeiro a busca de lucro ocupam lugar de destaque nas formas de utilização dos seus espaços nesse caso é um mercado que define e redefine o público e o privado como o espaço de segregação seleção e restaura e restratificação social segundo Carlos Lussan esses elementos são mesmo essenciais para a caracterização da malha urbana que tem como implicação direta sobre as dinâmicas do comércio e a forma peculiar de organização no espaço urbano assim a cidade toma ser um objeto de consumo cultural lugar de consumo do lugar sobre esse aspecto da Barra da Tijuca parece que parece ser o bairro do Rio de Janeiro que melhor encarna esse corolário de ideias sua tipologia peculiar com suas vias expressas de alta qualidade de alta qualidade condomínios particulares letreiros luminosos exalta o culto hedonista e o prazer do consumo curiosamente ali também se encontra se remos o bairro mais significativo para a prática de certos esportes da natureza sendo emblemático que o kitesurf e o windsurf só sejam praticados ali além disso o bairro se concentra no maior número de escolas de surf da cidade a questão pode ser por que a Barra da Tijuca se apresenta como um lugar privilegiado para esse tipo de esporte Barra da Tijuca a inversão da Barra da Tijuca como um novo bairro tem relação com o esgotamento do parque imobiliário da Zona Sul e com o fortalecimento socioeconômico distraído médio da população experimenta a partir de 1964 a situação de assegura com situação assegura com os políticos impostos com o golpe daquele ano e ло e avan o a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As instituições, com o propósito de tentarmos compreender o significado dos esportes na natureza e os desobramentos concretos que práticas desses tipos vêm impondo a configuração do próprio campo esportivo, julgamos que seria útil empreendermos uma análise do modelo institucional assumido por esses esportes. Do mesmo modo como não se poderia compreender o que é uma religião institutiva, tal como o catolicismo, sem estudar em detalhes a estrutura e o funcionamento da organização que o sustenta, no caso a Igreja Romana, também não se pode elucidar o significado de esportes na sociedade contemporânea sem se exalminar as tramas das relações que se tecem no interior e ao redor das instituições que organizam essas práticas. Nesse sentido, concretamente, decidimos investigar quantas instituições gravitam hoje em torno das modalidades dispostas à natureza e qual o desenho organizacional assumido por elas. Porém, a fim de evitar futuros mal-entendidos, talvez seja pertinente esclarecer algumas motivações para essa etapa da investigação. Há uma pesquisa das instituições desses esportes. Parece-nos importante em face do aumento do número de estudos teóricos que têm se desenvolvido acerca dessas modalidades. Sob este aspecto, é inegável que o próprio aumento do interesse acadêmico já ilustre um processo de popularização a que esses esportes vêm experimentando nos últimos anos. Esse processo de popularização e de difusão massiva de seus símbolos deve-se, entre outras coisas, à estreita interface que esses esportes têm assumido diante do segmento turístico. E a indústria do turismo tem sido ativamente econômica, muitíssimo atraente e promissora. Todos os seus números são bastante promissores. Nesse segmento de mercado, as atividades ligadas especificamente ao consumo simbólico da natureza compõem um subsetor que tem se apresentado como um dos maiores e mais dinâmicos. Pode-se mesmo dizer o de mais rápido crescimento do grande mercado internacional de turismo. Atividades desse tipo, quando aliadas ao símbolo da cultura esportiva, parecem potencializar-se ainda mais. Provavelmente, isso se deve ao fato de todas essas esferas simbólicas tornarem-se muito adequadas para a comunicação publicitária do mundo contemporâneo. Esses esportes conseguem aliar a ideia de juventude, cultura alternativa e contato com a natureza, coisas muito valorizadas atualmente. Desse modo, os esportes da natureza apresentam simbolismos muito atraentes, tanto para a indústria turística como para a publicitária, quanto para a esportiva. No entanto, é preciso discernir que o recente desenvolvimento do segmento de turismo de aventura refere-se a um fenômeno social distinto do desenvolvimento dos esportes da natureza, embora estabeleça inegavelmente inúmeras interfaces e semelhanças. Se o desenvolvimento esportivo esteve de alguma maneira atrelado desde os primórdios ao surgimento do turismo de massa, essas interfaces intensificam-se quando referimos-nos especificamente aos esportes praticados em ambientes naturais. A popularização da região montanhosa de Chamonix está articulada tanto com o desenvolvimento do montanhismo europeu quanto com a expansão do mercado de turismo. Não por acaso, as estações de montanha foram os primeiros destinos de viagem a criar centros de informações turísticas. Em suma, a relação de complementariedade entre esportes e práticas turísticas não é um fenômeno recente. Turismo e esporte interligam-se historicamente desde o surgimento dos esportes de inverno nos Alpes, início do século XX. Todavia, parece-nos que a articulação ou a diferenciação entre ecoturismo e aventura esportiva tem sido bastante controversa. Tomemos o exemplo do relatório diagnóstico em turismo de aventura organizado pelo Ministério do Turismo. Esse relatório apresenta o mapeamento do número de organizações que oferecem produtos e serviços no segmento de turismo de aventura. Nessa identificação, constam organizações de caminhada, 454, canionismo, 275, rapel, 180, escalada, 103, montanhismo, 87 e técnicas verticais, 68. Se é correto diferenciar essas atividades do ponto de vista turístico numa perspectiva esportiva, as atividades exemplificadas constituem a mesma atividade, mas abrangente e unificada, o montanhismo. Pois qual seria a diferença entre rapel, escalada, montanhismo, caminhada e técnicas verticais? São todas atividades que envolvem técnicas e equipamentos englobados dentro do esporte. Montanhismo, que diz respeito a práticas esportivas realizadas em ambientes de montanha. Neste caso, os dados apresentados não constituem fonte de relevância para a condução de estudos que pretendem investigar, especificamente, o campo esportivo dessas atividades. A importância na diferenciação desses dois setores pode ser explicada recorrendo-se a um exemplo bem corriqueiro. Imaginemos uma turista realizando um rapel num fim de semana. Os sentidos atribuídos por ele a essa vivência de lazer, efêmera e pontual, provavelmente divergiriam dos sentidos que seriam atribuídos a essa mesma atividade quando realizada por um montanhista. Considerado, é claro, que estamos a um nível de especulações. Nesse caso, não se trata de desqualificar em detrimento do outro. A questão é saber definir o que se pretende realmente compreender-se, se o fenômeno turístico ou esportivo. Do mesmo modo, os vínculos associados a essas redes são produzidos no interior de uma instituição especificamente esportiva, que tendem a ser bastante diversos daqueles gerados no interior de um empreendimento turístico. Geralmente, a diferenciação entre esses dois grupos de praticantes, bem como suas motivações iniciais, baseiam-se numa possível disparidade estruturamente assumida pela atividade, isto é, de caráter predominante comercial ou esportivo. Ainda que esse critério seja válido e razoavelmente operacional, deve-se sempre salvaguardar o fato de que a cadeia produtiva ligada a atividades esportivas envolve algum grau de comercialização, seja através da venda de equipamentos, seja através de oferecimento e venda de serviços de inicialização esportiva. Logo, esse costumeiro critério mostra-se bastante subjetivo. Lembremos que, historicamente, o desenvolvimento do campo esportivo sempre esteve articulado com uma ampla cadeia de oferecimento de produtos e serviços. O desenvolvimento do ciclismo esteve organicamente ligado à comercialização das próprias bicicletas, pneus e vendas de jornais. Aliás, a criação de algumas provas tradicionais do ciclismo, como o Tour de France, foi mesmo uma iniciativa de família Michelin, preocupada em divulgar seus novos produtos, associados a proprietários de jornais, interessados em notícias atraentes que estimulassem a venda de jornais. Portanto, embora a diferenciação entre esportes e turismo não seja fácil, é importante destacar essas pequenas problematizações, mas apenas com caráter introdutório, já que isso nunca constituiu o propósito dos nossos trabalhos. Nosso objetivo aqui é apresentar as instituições esportivas ligadas aos esportes da natureza. Ainda devemos esclarecer uma aparente contradição. No capítulo Conceitos, havíamos mencionado a intenção de extrapolar o ambiente constitucional esportivo, através da tentativa de se aproximar de espaços mais microssociais, focando nos agentes propriamente ditos. Agora apontamos uma etapa no estudo destinado à dimensão institucional do esporte na natureza. No entanto, como dissemos, a contradição é apenas aparente. Nosso foco de interesse permanece no nível de experiência e um olhar sobre as instituições em nada contrário. Nesse caso, as instituições estarão sendo compreendidas com instâncias privilegiadas, onde a ação esportiva desses setores se inscreve em outras palavras. A dimensão institucional desses esportes estará sendo abordada como um meio de efetivação histórica dessas subculturas e esportivas, lugar onde um emaranhado de ideias e convicções se organizam e ganham um corpo palpável. Ao mesmo tempo, trata-se de algo longe daquelas críticas que sumariamos também no capítulo Conceito. E a respeito desse tipo de conduta investigativa no esporte em geral, aqui não se perde de vista. É isso o mais importante, disputas, conflitos e negociações. Pretendem-se mesmo apreender tais instituições como espaços sociais cheios de tensões. Nessa perspectiva, resolvemos catalogar suas principais instituições, mais especificamente, concentramos-nos nas organizações do montanhismo e de maneira um tanto marginal do surf, tentando compreender sua estrutura ação básica, seu organograma e suas regras, a fim de saber quais as possíveis determinações que tais modulações exercem sobre esse comportamento esportivo. MAPO INSTITUCIONAL Em abril de 2002, foi criada em São Paulo a Associação Brasileira de Esportes de Aventura, entidades sem fins lucrativos que têm a finalidade de reunir os diversos segmentos de cada esporte de aventura, a fim de promovê-los e divulgá-los. Em julho do mesmo ano, era criada a Associação Brasileira de Esportes de Natureza, sediada em Florianópolis, Santa Catarina, com objetivos semelhantes. Outros, sim, iniciativos institucionais para organizar práticas dessa natureza, não chegam a constituir algo muito original. Há bastante associações, clubes, federações e confederações que se fazem presentes na prática de esportes na natureza-tempo. Nesse sentido, o montaísmo apresenta-se como um grande percursor, tendo sua primeira associação fundada em 1857, na Inglaterra, a qual seguiram-se muitas outras iniciativas analogas nos países vizinhos. A ideia de fundar uma entidade que se encarregasse de organizar e divulgar o montaísmo foi algo sempre presente. O número de entidades, clubes e outras associações existentes por todo o mundo ilustra bem esse processo. Somente a Federação Francesa de Clubes de Alpinismo e Montaísmo, fundada em 1901, registra atualmente mais de 1.100 clubes em todo o país, sendo o mais antigo deste o clube alpino francês, criado em 1874 e ativo hoje. A Federação Espanhola de Esportes de Montanha e Escalada representa um coletivo de entidades e pessoas que, somadas, chegam a mais de 1.300 clubes e 70 mil associados. Além da fundação dos clubes e federações de alpinismo na Europa, tem-se, em 1932, a criação de uma iniciativa internacional, a União Internacional de Associação de Alpinismo. É essa a entidade internacional oficial responsável pela organização do esporte em todo o mundo. Ela já conta com mais de 90 entidades associadas, num total de mais de 60 países. Especificamente no Rio de Janeiro, encontraremos inúmeras entidades de caráter esportivo responsáveis pela organização e divulgação desse esporte na cidade, sobretudo clubes de excursionismo. Dentre esses empreendimentos, destaca-se o Centro Excursionista Brasileiro, fundado em 1919, constituído iniciativa Pioncira em toda a América Latina. Desde os primórdios, aquelas associações assumiram uma modulação tipicamente clubística. No Rio de Janeiro, durante a década de 1930, divergências internas levaram a uma decidência do CEB e a fundação de um outro clube. O Centro Excursionista Rio de Janeiro e outras iniciativas analogas começaram a surgir pela cidade. Alguns clubes não conseguiram sobrevida muito longa e foram fechando. De todos os clubes que foram fundados, apenas cinco conseguiram manter-se em funcionamento até hoje. O Centro Excursionista Brasileiro, o Centro Excursionista Rio de Janeiro e o Clube Excursionista Carioca, fundado em 1946. O Clube Excursionista e o Centro Excursionista Guanabará, fundado em 1959. No estado, encontraremos Ainda o Centro Excursionista Friburguense, o Centro Excursionista Petropolitano, o Grupo Excursionista Agulhas Negras, o Centro Excursionista Teresopolitano e o mais recente, o Clube Nitorainense de Montaísmo, criado em 2003. Todos esses clubes se autoprogramaram guardiões de uma série de antigas tradições, fazem questões de manter determinados hábitos e rituais, além de produzirem discursos acerca do montaísmo e da dimensão afetiva e fraternal em torno da participação nos clubes. Nesse sentido, torna-se alpinista significa juntar-se a uma sociedade autossuficiente de um idealismo ferrenho, mas quase ignorada e surpreendentemente resguardada no grande mundo. Exemplo da vitalidade desses ideais pode ser observado com relação ao tratamento dedicado aos montanhistas que se tornaram profissionais, ou seja, que resolveram tentar extrair lucro das suas atividades, contestando a validade dessas ideias. São atitudes que em geral produzem polêmicas e controvérsias, esportistas como que tem o protocínio para realizar viagens e expedições, cheguem até mesmo a serem chamadas de vendidas. Ela é paga para viajar pelo mundo fazendo aquilo que adora, treinar, escalar e ocasionalmente dar uma força à Patagônia no desenvolvimento e planejamento de produtos. Só tem um probleminha, desde que se juntou à Patagônia ela só teve que se reconciliar com sua crença de que a escalada além de ser uma trilha pura de alegria espiritual e também um negócio para ser uma tetra profissional. É preciso se vender e convencer todo mundo que você é demais. Nem todos do mundo das rochas acreditam em sua humanidade. Alguns reclamam que ela só sabe se aprover e não tem habilidade para fazer valer a sua palavra. Não dá nem para mencionar o nome dela na presença. Outros apontam essa negatividade como pura inveja. Os profissionais podem ser alvos fáceis. Explica Jimishin, um fotógrafo de aventura que escalou no Paquistão em 2000. Escalões falam merda sobre os colegas o tempo todo, mas é possível contrabalançar a exposição com a escalada e preservar a alma mesmo trabalhando para uma empresa. Pelo menos por enquanto eu mesmo tenho sentimentos negativos a respeito do marketing, mas esse é o meu trabalho e minha vida e eu o adoro. No Rio de Janeiro foi só recentemente que surgiu uma associação que em alguma medida incorpora outro tipo de concepção de escalada, forjando inclusive uma nova mentalidade esportiva para a modalidade. É esse o caso da Associação de Guias Introdutores e Profissionais de Escalada do Rio de Janeiro. Criada em 2001, a fundação dessa entidade marca a consolidação de um personagem que não existia até bem pouco tempo atrás, cidade ou guia profissional. O surgimento dessa figura vai evidenciando a cristalização de novas influências no esporte. Essas influências podem ser descritas como o aparecimento de uma tendência a relações contratualmente estabelecidas, onde o guia contratado e pago pelo cliente tem um dever emerante profissional e contratual na condução de alunos pagantes. A Miúde possui interesses emiscentes financeiros com suas atividades, rompendo com a tradição amadorística dos clubes. Não por acaso, o momento em que o profissional aparece no Rio de Janeiro com as primeiras escolas de escalada, início dos anos 1980, é o mesmo em que uma concepção de montaísmo e particularmente de escalada vai se fixando não apenas no Rio de Janeiro, mas no plano internacional. Trata-se, nesse caso, da escalada esportiva, inclusive com o surgimento de uma federação na França dedica especificamente a esta modalidade. Aliás, esta será também outra particularidade, pois nota-se uma ênfase desse grupo numa concepção técnica de escalada diferenciada. Trata-se do destaque para a escalada esportiva com o incremento do mercado em torno dessas práticas, a proliferação de lojas de equipamentos esportivos, o avanço técnico e tecnológico que facilita seu aprendizado e sua prática. Os tradicionais clubes foram perdendo o monopólio que exerciam sobre os esportes e passam a dividir espaço com os praticantes que acessam a modalidade por outras vias que não os clubes, algo inimigável até o fim da década de 1970. Nesse caso, alunos que se socializam no universo do montanhismo por intermédio daquelas relações contratuais onde não há necessariamente continuidade no vínculo entre o aluno e o professor, uma vez aprendida a técnica, o aprendiz não tem uma instituição para frequentar, como acontece no aprendizado no interior do curso. Do mesmo modo, e até por isso, não haverá garantia na produção de tradições ideológicas dominantes no mundo da escalada. Os novos praticantes tendem a não compartilhar as mesmas concepções e visando de mundo daquelas esportistas iniciando-se nas atmosférias dos clubes. Em alguns casos, pode até mesmo acontecer de novos participantes descumprirem o acordo tácito que garante o equilíbrio de forças e confere legitimidade a determinadas conversões por comprometentes tais do montaísmo. Em outras palavras, por não estarem imbuídos dos mesmos ideais, pode ser que haja um desrespeito à ética do montaísmo. Esta ética pode ser ferida por discordância, falta de conhecimento ou, o que é mais emblemático ainda, por puro desespero. Este quadro traz implicações importantes para a configuração do esporte. O característico processo informal de criação de regras do montaísmo visa, paradoxicamente, garantir a liberdade e a espontaneidade dessa prática. O estabelecimento de uma ética funciona como uma espécie de cordão de isolamento que afastaria quaisquer interferências externas ao grupo, isto é, ao elaborarem através dos seus usos e costumes, um conjunto mínimo de diretrizes comportamentais a que se chama ética. Os montaístas estão tentando garantir um certo tipo de retratação pública respeitosa e que protege para o conjunto da sociedade uma imagem, austeridade, sobriedade e seriedade. Nesse sentido, pretende-se sempre a imagem de um esporte seguro e de risco calculado. Desse modo, acredita-se desestimular tentativas de normalização entre os leigos que podem ter tais atividades como suicidas ou loucas. Este contexto geral vai explicar em parte as diferenças ou a grande divisão que pode existir entre os diferentes grupos desse esporte. de um lado os participantes de clubes que se declaram adeptos do montanhismo tradicional e do outro os escaladores independentes que não possuem vínculos com nenhum tipo de associação. Muito frequentemente pessoas desse tipo de grupo são vistas por entregantes do outro grupo como esportistas legítimos, filhos bartados que não dominam adequadamente as técnicas de segurança e que por nunca terem submetido a um processo mais formal e sistemático de iniciação cursos básicos de formação oferecidos pelos clubes cuja experiência a tradição garantiu elevado não sabem o que estão fazendo e podem falsamente se envolver em acidentes ou ter condutas que contrariam a ética da montanha queimando o filme dos montanhistas de verdade. Dessa forma o sistema de convicções do esclador independentemente com todas as suas próprias concepções sobre o esporte tendem a diferir razoavelmente daquele sistema de referências praticados pelos esportistas ligados a alguma instituição portanto estamos chamando de montanhistas independentes não aqueles que se iniciam nos clubes e depois deixaram de frequentarem estamos chamando por estes nomes praticantes que aprendem o esporte fora dos clubes e em alguns casos desconhecem a existência de modo que não compartilhem uma série de pressupostos que não fizeram parte do cotidiano daqueles por vezes quando tem-se a notícia da existência dos clubes estes passam a ser vistos como sinônimos de conservadorismo e orquicidismo um lugar de gente careta esse quadro habilita-nos a falar de dois montanhismos no Rio de Janeiro um através dos clubes e o outro através do que se realiza por outros canais absolutamente aliso a qualquer nível de institucionalização expondo essas fissuras entre essas visões de mundo pode-se citar um lúdico capaz afixado na cantina do centro exercicionista brasileiro onde se lê o turismo e o irmão granfino do montanhismo proletário curiosamente e a desrespeito das diferenças do Rio de Janeiro profissionais e amadores farão parte de um mesmo círculo de relações é possível que o aparecimento de esportistas independentemente a partir de meados dos anos 1980 tenha introduzido essa aliança neste caso a existência de um terceiro elemento estranho a ambos pode ter exigido uma combinação entre a rígida moral amadorista dos clubes e os princípios profissionais contratuais economistas dos escatuladores profissionais entre esses dois últimos grupos pode existir inclusive quem transite efetivamente entre eles integrando simultaneamente o quadro dos clubes e da corrente em conjunto esses dois grupos integram uma mesma rede institucional onde a disputa pela determinação da legitimidade e da autenticidade está dirigida a outros fóruns aos quais se incluem independentemente os participantes ocasionais os turistas ou os rapileiros toda essa reconfiguração a que o esporte se submetia impôs algumas mudanças por volta da primeira metade da década de 1990 entre os clubes geriu-se uma iniciativa coordenada para a recuperação de cabos de aço em algumas antigas vias de escalada do estado notadamente as de dedo de deus desde então seguiram-se encontros com outras finalidades na mesma época começaram a aparecer iniciativas de perfurar agarras na rocha fazer buracos que facilitassem a realização de certas escaladas embora movimentos desse tipo estivessem em curso na Europa sobretudo na França nunca fora algo consensual entre os montanhistas no Rio de Janeiro em especial já se tinha publicado até mesmo um manifesto da escalada natural que propugnava exatamente o contrário disso a prática do esporte com o menor número possível de apoios artificiais a fim de coibir tais práticas avaliadas como abusivas e antiéticas organizou-se o Interclubes uma reunião formal ou um fórum permanente de discussões entre todos os clubes de montanhismo da cidade e outros interessados na organização do esporte tal como alguns dos principais guias profissionais da época com o tempo o encontro foi ganhando cada vez mais representatividade uma das principais decisões tomadas a partir daí foi a recomendação para que os guias profissionais formassem uma associação junto aos clubes e com isso pudessem formar uma federação de montanhismo essa sugestão culminou na Agiperge o projeto de uma federação efetivou-se em 2000 no caso do surf tem-se em âmbito internacional a Associação Internacional de Surf Internacional Surfing Association ISA responsável pela organização dos eventos e competições do surf profissional e amador no nível nacional testemunha-se a criação da Associação Brasileira do Surf Filmador Abrasa em 1987 11 anos depois em 1998 seria criada a Confederação Brasileira de Surf Sucedânea Legal da Abrasa também filiada à Confederação Brasileira tem-se a Associação Brasileira de Surf Profissional a BASP numa dimensão mais regional a Federação de Surf do Estado de Rio de Janeiro FESERG responsável pela organização de competições em todo o Estado cuida em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio da regulamentação das Escolinhas e Surf que atuam nas praias cariocas a Federação conta basicamente com quatro filiadas Associação de Surf de Búzios Associação de Surf da Barra da Tijuca Associação de Surf de Niterói Associação de Surf de Saquarema e o Recreio Surf Club em seu calendário configuram uma infinidade de competições Diferentemente do que ocorre no montanhismo no caso do surf é essa dimensão competitiva que mais se destaca no âmbito institucional federativo do esporte Além da federação e dessas associações o surf tem outros espaços institucionais que o dotam de certa particularidade Nele existe uma configuração institucional que não é exatamente um clube mas que ao mesmo tempo reproduz de certa forma a lógica dos espaços associativos trata-se das escolinhas de surf essas constituem um fenômeno que cresceu vertiginosamente nos últimos anos e que merece estudos mais aprofundados um conhecimento mais pormenorizado dessas instituições que como vimos tem um campo bem estruturado pode oferecer subsídios para futuras investigações nesse sentido interpretações como as que acabamos de apresentar parecem confrontar-se com a ideia de que esses esportes são praticados de maneira espontânea informal ou desregulamentada parece-nos bastante razoável entender que a organização institucional burocrática desses esportes não só existe como é ampla e complexa a existência de normas e regulamentos de conduta por vezes bastante rígidos contraria esses entendimentos essa regulamentação pode assumir um caráter mais informal caso da ética montanhista que é enormemente determinada pelos usos e costumes da própria comunidade apesar disso o caráter normativo dessas regras não deve ser menosprezado recentemente houve grande polêmica envolvendo a escavação de agarras numa via de escalada em Itacoatiara Niterói inclusive ficou conhecida como o buraco do cuzão as críticas foram tão intensas e impiedosas que o artífice das agarras decidiu com espantosa presteza desmontar a via retirando-lhes todos os grampos há também a formulação mais sistemática como o registro de um código de ética a organização de comissões e grupos de trabalho ou ainda a criação de leis proibitivas como acontece na Inglaterra ainda assim poder-se-ia argumentar de maneira até relativamente aceitável que essa dimensão burocrática institucional diz respeito a uma parcela minoritária da composição desses esportes e que muitos dos seus praticantes mesmo os mais regulares não possuem nenhum tipo de vínculo associativo com nenhuma das entidades que foram aqui apresentadas poder-se-ia dizer que o número de surfistas independentes é esmagadoramente superior do que aqueles ligados a esses órgãos no entanto a questão não é de ordem meramente quantitativa ou estatística o ponto nodal de toda essa discussão é que no âmbito de uma sociedade de espetáculo onde todas as relações sociais são mediadas por imagens aquele esporte de alto nível com uma dimensão predominantemente performática praticado de maneira intensa e acrobática que leva seus praticantes ao limite do desafio técnico e físico assumem uma dimensão preponderante capaz de influenciar mesmo aqueles alheios a essa atmosfera 94 quem oferece o modelo esportivo a ser seguido é o esporte praticado sistematicamente por uma minoria de indivíduos obstinados ainda mais se considerarmos a farta e onipresente difusão da imagem pelos meios de comunicação do esporte praticado por esses esportistas a presença insistente dessas imagens acaba reforçando todo o imaginário popular em torno dessas atividades as fotografias divulgadas nas revistas especializadas não retratam um cidadão comum surfando convencionalmente uma onda regular de uma praia corriqueira frequentemente por outros cidadãos comuns essas fotografias divulgam imagens de homens abre aspas quase nunca mulheres fecha aspas quase heróis enfrentando ondas poderosíssimas de muitos metros de altura num balneário longínquo e desconhecido em algum lugar no oceano pacífico do mesmo modo quase não se divulga a impressão pessoal e as sensações desencadeadas em uma profissão liberal em um profissional liberal qualquer profissional liberal qualquer por ter alcançado o alto de uma montanha ao invés disso divulgam minuciosas descrições de expedições arrojadas a lugares inóspitos na medida em que os esportes na natureza não mobilizam uma massa de espectadores mesmo quando praticados de maneira competitiva e transmitindo por canais de televisão sua prática ou assistência de suas competições só consegue atrair o público muito particular logo nos dias de hoje o canal de mais acesso mais poderoso a essas culturas esportivas é o espaço é o espetáculo imagético que elas proporcionam a TV o cinema e as revistas especializadas e a publicidade parecem as principais vias de entrada a este universo simbólico carregado de valores ainda que possamos conviver diariamente com esses esportistas como o caso da população do Rio de Janeiro que já se acostumou a dividir determinados espaços com algum desses praticantes onde fascínio e admiração se desendobram e se concilidam um imaginário desejante por essas vivências pode ser atribuído diferente diferente do que ocorre com o futebol a herança dessas mentalidades esportivas não é transmitida de pais para filhos ou através do contato direto com essas práticas seja através da doação do estilo de vida esportiva seja através da assistência das competições das suas competições ao menos não predominante inversamente o desejo e a paixão por essas práticas que não necessariamente se transformam o admirador em praticante são transmitidos por vias mais impessoais como os anúncios publicitários dito de forma muitas das pessoas que consomem artigos esportivos ligados a essa modalidade nunca entraram em contato com elas nem como praticantes nem como espectadores para o espetáculo dos veículos de massa interessa apenas os grandes feitos esportivos realizados por aqueles praticantes mais ávidos que se dedicam de maneira quase integral a sua prática que enfim consagram quase todo seu tempo disponível a sua prática dos seus esportes preferidos mesmo que de maneira amadorística sem remuneração e é nesse sentido que a que a concepção esportiva adotada como esse modelo hemogênico e aquela vinculada às suas instituições somente nas instituições somente nas instituições encontraremos praticantes com perfil e com capacidade técnica de realização dos feitos adequados à linguagem midiática é nesse tipo de praticante portanto aliado e integrado a uma poderosa indústria cultural o principal responsável diretamente ou indiretamente pela população desses esportes enquanto um símbolo de consumo são esses esportistas capazes de fitar a atenção estupefada de um sem número de espectadores ávidos por proezas cada vez mais arrojadas e mirabolantes eles parecem inclusive capazes de influenciar uma legião de ecoturistas rumo a uma repetição das aventuras esportivas testemunhadas por intermédio dos meios de comunicação devemos insistir para que nada disso esvazie o interesse pelas formas de expressão e atribuição de significados que ocorrem fora desses círculos institucionais ao contrário seria interessantíssimo saber como se dão as acomodações apropriações e transculturações entre essas esferas esportivas e aquelas formadas por outros grupos conhecer inúmeras formas possíveis de encarar e relacionar-se com o esporte é tarefa grande demais da nossa parte limitamos a tentar pensar uma delas que é a das instituições e mesmo assim de forma bastante parcial já que são muitos os conflitos no seu interior o voo livre no rio de janeiro uma visão paranômica quando você tiver provado a sensação de voar andará a terra com os olhos voltados para o céu onde esteve e para onde desejará voltar Leonardo da Vinci atual configuração do sistema econômico mundial apresenta o lazer a indústria do entretenimento que gravita ao seu redor como um dos segmentos mais promissores do mercado de serviço diante desse quadro crescente de crescente expansão o Brasil apresenta-se como uma das regiões de maior potenciabilidade de desenvolvimento no setor isso porque possui reconhecidamente algumas características que o colocam em uma posição privilegiada dentre essas menciona-se a exuberante beleza natural de seu território e o já consolidado imaginário popular sobre seu povo sempre cordial e notavelmente hospitaleiro não por acaso os investimentos nacionais no setor não param de crescer segundo os dados da empresa brasileira de turismo a Embratur os investimentos os investimentos privados em novos projetos turísticos nos últimos anos somaram 6 bilhões gerando 140 mil empregos direitos direitos e 420 mil indiretos ao mesmo tempo e paradoxicamente estima-se que apenas 20% do potencial turístico do país são aproveitados contudo esses elementos potenciais podem se tornar ainda mais notáveis se levarmos em consideração um promissor e recente ramo do turismo que se encontra em fase de franca expansão e que se envolve parações cada vez mais amplas na sociedade o ecoturismo o ecoturismo faz parte de um processo de ampliação no número de segmentos do mercado turístico que pode ser atribuído a tendência da super especialização observada no setor a principal peculiaridade desse processo é fundamentalmente a adjetivação das práticas turísticas tradicionais criando assim novas modalidades turismo ecológico religioso cultural rural turismo esportivo etc a disseminação do turismo ecológico está ligada ao consumo de conteúdos simbólicos da natureza com a emergência do ecologismo como um movimento social organizado fenômeno observável a partir da década de 1960 todas as questões ligadas ao meio ambiente entraram definitivamente na pauta da política oficial com isso a questão ecológica passou a entregar discussões de áreas adversificadas no turismo esse impacto pode ser percebido através da vertiginosa expansão que segundo mascarinhas é o segmento mais rápido crescimento do mercado internacional de turismo a expansão desse segmento específico está organicamente associada ao processo social de hipervalorização do discurso ecológico este último por sua vez foi fortemente promovido pela espetacularização da latente e onipresente tragédia ambiental através dos típicos mecanismos sensacionalistas da mídia esse processo aliado ao intenso trabalho das entidades ambientais elevou as questões ecológicas ao patamar de grave problema social criando uma representação coletiva de apego e preocupação com a natureza que se manifesta no desejo generalizado de estar junto a ela em parte isso vai se ir explicando esse súbito interesse em estar próximo à natureza que por seguinte aumenta a demanda do turismo ecológico soma-se a isso a um processo que diz respeito à injunção do já rentável mercado ecoturístico ao não menos promissor mercado da aventura esportiva essa injunção está expressa nas práticas esportivas da natureza a necessidade de uma geografia acidentada para a prática e um imaginário ricamente permeado pelo risco aventura e certeza cria nesses esportes uma predisposição intrínseca para viagens rumo ao desconhecido esses esportes em si em si mesmo um convite a um convite ao turismo as empresas ligadas ao segmento dos esportes na natureza tentam a todo custo se aproveitar dessas representações recentemente representações recentemente uma empresa ligada à fabricação de equipamentos de surf a Mormaio inaugurou uma campanha publicitária que consiste na organização de uma expedição que de acordo com os dizeres da propaganda viaja para mais diversas regiões em busca de condições para nossos atletas possam interagir com a natureza na sua forma mais intensa testando seus limites e evidentemente nossos produtos os objetos das novas linhas de produtos explicitados na mesma propaganda também ilustram bem essa apropriação quando dizem para melhor interagir com o planeta Mormaio lançou uma nova e revolucionária linha de sandálias as características dessa prática esportiva permitem a justa posição e congregação de três rendáveis símbolos de consumo ecológico turístico e esportivo a justa posição entre o turismo e ainda mais especificamente entre os esportes da natureza e o ecoturismo pode se permitir um considerável incertamento na economia desses segmentos nos estados unidos um quarto de toda a receita turística já é gerada pelo esporte no brasil estima-se que os esportes na natureza 500 mil praticantes atingem 500 mil praticantes e 5 mil empresas gerando 30 mil empregos no setor ecoturístico a relação a relação de complementaridade entre o esporte e as práticas turísticas não é um fenômeno recente turismo e esporte se interlaçam historicamente desde o surgimento dos esportes de inverno nos Alpes no início do século 20 mas o turismo esportivo como uma entidade em si em si mesma apenas emerge nos anos de 1950 o termo turismo esportivo por sua vez aparece finalmente em meados da década de 1970 mas recentemente ainda é a articulação entre o ecoturismo e a aventura esportiva provavelmente um fenômeno que adquire evidências somente nos anos de 1990 o fato é que o crescimento dos esportes na natureza ainda mais quando considerados em relação com o turismo ecológico está vinculado as recentes aspirações de preservação e retorno à natureza ambos setores turísticos ecológicos e expostos na natureza parecem estar atrelados às recentes fórmulas ambientalistas expressas no discurso de desenvolvimento sustentável dentre as questões que este quadro nos lança está o de investigar as condições sociais que tornam possível o surgimento de instituições ligadas à prática e consumo de esportes na natureza e com esse objetivo gostaríamos de nos deter no estudo de um caso muito particular o desenvolvimento do voo livre na cidade do Rio de Janeiro nosso propósito é reconhecer localizar e avaliar as formas de organização dessas atividades na cidade trata-se a exemplo do que já foi realizado com o surf e com o montaísmo de realizar um mapeamento dos agentes envolvidos e dos lugares utilizados na dinâmica cotidiana desses esportes o voo livre no Rio de Janeiro o voo livre no Rio de Janeiro o voo livre no Rio de Janeiro é um esporte aeronáutico o voo livre é um esporte aeronáutico ou um aerodesporto que compreende duas modalidades asa delta e parapente essas atividades começaram a se desenvolver na cidade do Rio de Janeiro perto da entrada para esses esportes no Brasil desde meados de 1974 no Brasil conta-se aproximadamente com 180 pontos de saltos espalhados por todo o Brasil por todo o país na cidade do Rio de Janeiro existe somente um ponto que é a rampa da Pedra Bonita também conhecida como a rampa de São Conrado esta rampa está sob a tutela da Associação Brasileira de Voo Livre a BVL cuja sede está localizada exatamente no único ponto da cidade autorizada a receber pousos o trecho final da praia de São Conrado todos os espaços de voo assim como áreas de decolagem e pouso são espaços aéreos condicionados e cadastrados pelo Serviço Regional da Aviação Civil o SERAC para obter autorização para o uso da rampa é preciso entre outras coisas estar associado a uma associação de voo livre em todo o estado do Rio de Janeiro existem três associações ativas o Clube Oceânico de Voo Livre em Niterói o Clube Caledônia de Voo Livre em Fiburgo e o PPC de Petrópolis todas essas associações estão ligadas a Associação de Voo Livre do Rio de Janeiro AVLRJ que por sua vez está ligada a ABVL esta por seu turno está associada ao Aeroclube do Brasil e o Voo Livre de uma maneira geral está submetido às regulações do Departamento de Aviação Civil DAC através do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica número 104 todo o praticante de voo livre portanto tem uma habilidade tem uma habilitação emitida pelo próprio DAC que o autoriza oficialmente a praticar o esporte essas autorizações estão subdivididas em seis níveis um aluno dois novato três intermediário quatro avançados cinco master e instrutor logo para para se ter essa autorização o praticante interessado deverá passar por um curso oferecido por um por por instrutores devidamente estabilidades pelo DAC e credenciados pelo ABVL no Rio de Janeiro contabiliza-se 36 estruturas credenciados sendo 13 de asa delta e 23 de parapente como o acesso a rampa de São Conrado está associado a afiliação a uma associação de voo livre além da já mencionada autorização emitida pelo DAC podemos estabelecer com alguma precisão o número de praticantes segundo dados da AVLRJ atualmente contabiliza aproximadamente 1.500 filiados e como este é o único órgão associativo com a cidade na capital podemos afirmar que esses números representam totalidade de praticantes do esporte na cidade o voo livre no Rio de Janeiro o voo livre é um esporte aeronáutico ou aerodesporto que compreende duas modalidades asa delta e parapente essas atividades começaram a se desenvolver na cidade do Rio de Janeiro porto de entrada para esses esportes no Brasil desde os meados de 1974 no Brasil conta-se aproximadamente 180 pontos de salto espalhados por todo o país na cidade do Rio de Janeiro existe somente um ponto que é a rampa da pedra bonita também conhecido como rampa de São Conrado esta rampa está sob a tutela da Associação Brasileira de Voo Livre ABVL cuja sede está localizada exatamente no único ponto da cidade autorizado a receber pousos o trecho final da praia de São Conrado todos os espaços de voo assim como as áreas de decolagem e pouso são espaços aéreos condicionados e cadastrados pelo Serviço Regional de Aviação Civil Será Para se obter autorização para o uso da rampa é preciso entre outras coisas estar associado a uma associação de voo livre em todo o estado do Rio de Janeiro existem três associações ativas o Clube Oceânico de Voo Livre Niterói o Clube Caledônia de Voo Livre Friburgo e o PPC Petrópolis Todas essas associações estão ligadas à Associação de Voo Livre do Rio de Janeiro AVL-RJ que por sua vez está ligada a ABVL Esta por seu turno está associada ao Aeroclube do Brasil e o voo livre de uma maneira geral está submetido às regulamentações do Departamento de Aviação Civil DAC através do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutico nº 104 Todo praticante de Voo Livre portanto tem uma habilitação emitida pelo próprio DAC que o autoriza oficialmente a praticar o esporte Essas autorizações estão subdivididas em seis níveis 1. Aluno 2. Novato 3. Intermediário 4. Avançado 5. Master e instrutor Logo para se ter essa autorização o praticante interessado deverá passar por um curso oferecido por instrutores devidamente habilitados pelo DAC e credenciados junto à BVL No Rio de Janeiro contabiliza-se 36 instrutores credenciados sendo 13 de asa delta e 23 de parapente Como o acesso a rampa de São Conrado está condicionado a filiação a uma associação de voo livre além de já mencionada autorização emitida pelo DAC podemos estabelecer com alguma precisão o número de praticantes segundo dados segundo dados da AVLRJ atualmente contabiliza-se aproximadamente 1500 filiados e como este é o único órgão associativo com sede na capital podemos afirmar que estes números representam a totalidade de praticantes do esporte na cidade É um número bem expressivo ainda mais considerarmos os altos custos dos equipamentos necessários a essas atividades Uma asa delta custa em média 8 mil dólares enquanto que os equipamentos básicos para parapente estão orçados na faixa dos 3 mil dólares sem mencionar a despesa da mensalidade da associação fixada em 30 reais e os custos do custo e a própria manutenção dos equipamentos O investimento inicial é tão grande que muitos o encaram como um empreendimento empresarial Nesse caso trata-se de um empreendimento altamente rentável Em períodos de alta temporada alguns estruturas que oferecem voos panorâmicos chegam a faturar 20 mil reais em apenas um mês Do total de voos da rampa de salto da cidade aproximadamente 80% são voos duplos portanto com finalidades comerciais A movimentação de consideráveis quantias em dinheiro tem atraído a atenção de vários segmentos da sociedade onde se destaca o turístico A rampa de São Conrado tem uma média anual de mais de 20 mil voos duplos computados Estes números a colocam como uma das rampas mais utilizadas para voos duplos do mundo Em outras palavras observa-se no voo livre carioca uma crescente mercantilização Parte desse impulso é dado pelo crescimento do setor ecoturístico brasileiro As condições climáticas favoráveis praticamente o ano inteiro também colaboram para esse sucesso Interessante destacar que a realização do voo livre com caráter comercial é proibida Contudo a lei prevê a realização de voos duplos para instrução Logo todos os voos duplos que se realizam são para efeitos legais voos de instrução Provavelmente por isso todas as operadoras de turismo que oferecem essas atividades não possuem nenhum vínculo direto com as associações O único controle que esta tem sobre as operadoras é através da fiscalização dos instrutores Estes sim associados com autorização para voos duplos não tendo sequer uma listagem das agências de turismo que operam na rampa de salto Mas segundo dados da Secretaria de Turismo 14 empresas na cidade operam especificamente com o oferecimento do voo livre como atividade turística Hang Gliding Tour Come to Tendem Flight in Rio Fly With Me Rio Tendem Fly Sky Center Rio Superfly Fly Carpe Diem Gavia Skywalkers The Fly Bom Voo Paraglide em Rio Voo Duplo Go Up Brasil Adrenalina Adventures Mas o crescimento dessas atividades não serve apenas para o desenvolvimento econômico Nota-se que esse processo também vai atraindo novos adeptos que buscam nesses esportes um suporte para suas vivências de lazer Observa-se um progressivo aumento do número de saltos registrados na cidade 20% ao ano A difusão desses esportes pode ser atribuída ao aumento da qualidade dos equipamentos produzidos no país que além de aumentarem a segurança e a durabilidade do material permitem algumas facilidades na sua aquisição a começar pelo barateamento dos preços e facilidades na forma de pagamento que inclui aí financiamentos Não existem lojas de venda desses equipamentos Para se adquirir uma asa delta ou um parapente é preciso comprá-los diretamente do fabricante No Brasil existe apenas uma fábrica localizada em Jaraguá do Sul em Santa Catarina A qualidade dos equipamentos produzidos nessa fábrica é tamanha que 70% de sua produção já é destinada à exportação e ela é tida como a quinta maior fábrica de equipamentos de voo livre do mundo Mas é no aumento da segurança que reside um dos fatores mais relevantes desse processo de melhoria na qualidade da fabricação dos equipamentos Isso porque a segurança parece-nos uma das preocupações centrais na prática do voo livre Não só para o incremento das suas atividades no âmbito turístico como também para a ampliação do seu nível de difusão como suporte de lazer Nesse sentido destacamos as regras de segurança implementadas pela ABVL para o uso da rampa de São Conrado Recentemente institui-se um procedimento de fiscalização que compreende uma vistoria semestral dos equipamentos de voo livre Esta vistoria consiste em uma minuciosa checagem dos 15 itens diretamente ligados à segurança do praticante É grande o nível de sofisticação desta vistoria A associação chegou a inaugurar atrás de sua sede uma tirolesa para testar o paraquedas reserva de uso obrigatório As preocupações com a segurança dos praticantes e com sua fiscalização acentuaram-se após um acidente ocorrido em 2003 Nos dias de hoje esta preocupação estende-se até o local da partida dos voos Antes de ser autorizada a entrada do praticante na rampa um fiscal verifica se a autorização do Departamento de Aviação Civil está em ordem assim como a atualização da vistoria É claro que tudo isso corresponde à posição oficial das entidades pois em conversas com praticantes tivemos notícias de casos que tais procedimentos são burlados A incorporação dos esportes na natureza por regiões já consagradas no circuito turístico tradicional como é o caso do Rio de Janeiro pode ser uma real possibilidade de diversificar o leque de atrativos ampliando o número de produtos turísticos oferecidos sobretudo atualmente onde se sabe que a tendência de crescimento desse mercado aponta na direção de privilegiar áreas que possuam relevo acidentado e estejam próximas às grandes metrópoles e o Rio de Janeiro como cidade detentora desses indicativos e já prestigiado roteiro turístico nacional e internacional talvez agora já possa se candidatar como o mais novo polo de turismo ecológico e esportivo do Brasil uma cidade com notável potencial e apelo para o turismo em suas diversas manifestações contudo cabe nos indagar quem tem se beneficiado dessa potencialidade que pessoas procuram essas atividades para suas vivências de lazer como essas atividades podem se converter em benefícios para a população local ainda não dispomos de dados acerca do perfil dos praticantes de voo livre do Rio de Janeiro mas parece que há uma predominância de pessoas provenientes dos estrados mais abastados da sociedade segundo pesquisa de Nilson Júnior Renata Martins e Cássio Gomes que levantaram o perfil dos competidores do Valadares para a Gliding Open 50% tinham entre 30 e 39 anos segundo eles isso pode estar relacionado a questões socioeconômicas pois nesse momento da vida é maior a probabilidade de ter se conquistado estabilidade profissional e por conseguinte ter mais tempo disponível para o lazer ainda que a possibilidade de prática do voo livre por camadas mais populares tenha aumentado por conta das facilidades de financiamento oferecidas pelos fabricantes além da consolidação do parapente no âmbito do voo livre seu acesso ainda é praticamente exclusivo à classe média alta a diferença no preço entre os equipamentos de asa delta e parapente para a prática do voo livre é significativa e o fato de parapente possibilitar o transporte dos equipamentos até mesmo de ônibus é realmente um elemento facilitador mas isso ainda é pouco sendo muito provável que o voo livre continue circunscrito a uma camada muito restrita da população a partir disso parece-nos que seria interessante buscar mecanismos que pudessem ampliar as possíveis vantagens desse crescimento como bem afirma Melo referindo-se à indústria do entretenimento de modo geral a questão é que esse mercado e essas oportunidades tem se desenvolvido de forma bastante seletiva somente acessível em sua plenitude a pequena parcela da população o desafio maior nesse momento parece ser estruturar estratégias que permitam e estimulem os extratos excluídos da população brasileira a ter acesso a tais bens culturais a ter acesso ou a tais bens culturais e a espantiga tem a tais bens culturais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Abertura da temporada de montanhismo Notas etnográficas A elaboração dessa etapa do estudo partiu do pressuposto de qualquer sistema cultural É um contexto formado por símbolos interpretáveis, os quais podem ser descritos de forma compreensível Nessa perspectiva, o objetivo desse capítulo é buscar informações através de uma observação sistemática e participativa, direta no contexto específico pesquisado A abertura da temporada de montanhismo no Rio de Janeiro O propósito era investigar as peculiaridades comportamentais do fenômeno dos esportes na natureza Observando a forma de pensar e agir dos montanhistas A obtenção e subsequente elaboração desses dos deu-se através de uma pesquisa de campo de caráter antropológica Mais especificamente numa abordagem etnográfica É claro que a descrição que agora apresentamos também é fruto de uma incursão preliminar E nesse sentido, representa uma continuidade de todos os contratos que já havíamos estabelecidos noutras oportunidades Mas por conta de ser breve, este estudo não preenche totalmente nossos anseios e não assume por isso mesmo contornos conclusivos ao mesmo tempo em que nos oferece novas questões e problematizações a serem aprofundadas ao longo das subsequentes investigações Que ainda estão em andamento no âmbito do grupo de pesquisa Assim sendo, julgamos úteis torná-lo público com o intuito de oferecer alguma contribuição ao estudo que venha acontecendo sobre essa modalidade Metodologia A compreensão dos sentidos de uma determinada prática cultural é sempre um trabalho árduo e invariamente audacioso Em meio às relações sociais, são incontáveis os elementos que podem incidir na formação das subdividades As quais serão salvos da investigação etnográfica Estas compõem um número tão grande que é possível dar conta de apreciá-las multiplicamente Como é exigido pela própria natureza dos trabalhos científicos A ação desses grupos se dá em função de suas crenças, percepções, sensibilidades e valores da sua cosmologia em geral E por isso mesmo, seu comportamento tem um sentido curto de significado Somente pode tentar ser inferido com alguma fidegnilidade Dentro dessa tradição interpretativa Dá inclusive nossa opção em lançar mão de procedimentos etnográficos Um estudo etnográfico consiste em um estudo descritivo e interpretativo De um ou mais aspectos socioculturais de um grupo específico E que procura descobrir como se constrói e se desenvolve determinadas práticas e valores culturais Assim sendo, esse estudo pode e deve ser compreendido como mais uma tentativa no esforço de coletar e tratar dados empíricos No âmbito dos esportes na natureza Este estudo presume a penetração nesse universo cultural Numa tentativa de familiarizar-se com normas e valores que orientam as ações do grupo investigado A essa penetração segue-se uma interpretação desses padrões culturais Que estão incorporados nos seus discursos e ações No intuito de alargar as possibilidades de acervo ao universo de significações desse grupo Decidimos utilizar como procedimento metodológico mais precisamente três elementos de um estudo etnográfico A captura de falas discursivas através do estabelecimento de conversas informativas As quais somou-se a realização de entrevistas semi-estruturadas A observação direta e sistemática dos acontecimentos e registros fotográficos A captura das falas discursivas é mais uma tentativa de decifrar a percepção retida no pensamento Uma das categorias chaves para tratar o campo das ideias É a consciência, que por sua vez manifesta-se não somente, mas também pela linguagem Que é uma das maneiras de expressar o pensamento e os sentimentos Nesse caso, as técnicas verbais acabam impondo-se como material de trabalho Sendo as mais consumente e empregadas Tornando-se instrumentos potenciais dessas análises Que buscam a interpretação da realidade E mais precisamente, a compreensão de como e por que os escaladores agem de determinada maneira Contudo, a tentativa de compreender os sentidos vinculados pela fala For média da análise do discurso Teve salvalgar o fato de que a subtividade não pode ser reduzida somente à linguagem A expressão de todo este universo simbólico é altamente complexa E tentar interpretá-la presume primeiramente reconhecer sua complexidade Nesse sentido, parece-nos fecundo a realização dessas análises Numa perspectiva polifônica Cujo tipo de interpretação considera ao mesmo tempo as fontes diagnósticas Explícitas e implícitas E o que buscamos aqui? É a articulação desses procedimentos etnográficos Dessas duas fontes dialógicas Reconhecemos que ambas constituem fontes documentais alternativas E muito ricas para uma etnografia Além do mais, discursos e ações Não são realidades que se opõem Mas nas formas diferentes E complementares de exceção De um mesmo universo simbólico Por isso mesmo, um estudo etnográfico não pode lhes permitir Mas, ao contrário, deve estar Concomitadamente vinculado a esses dois elementos De tratamento das suas informações Por fim, acrescentamos um terceiro instrumento O registro fotográfico A fotografia é uma espécie de testemunho Um registro físico e material da nossa identidade coletiva E que conta um pouco sobre nós Revelando a nossa história E apresentando nossa diversidade cultural Um suporte da memória Que pode facilmente potencializar como registro etnográfico Descrição etnográfica e trabalho interpretativo O trabalho interpretativo De uma descrição etnográfica Deve ser minucioso Preocupando-se com a fidelidade da cena Que está sendo relatada É dessa maneira que tentamos conduzir Domingo, dia 1º de maio de 2005 Feriado do dia do trabalho Aconteceu a abertura oficial Da temporada da escalada do Rio de Janeiro A narração dessa cena esportiva É muito elucidativa Para a compreensão dos significados E sentidos dessa modalidade esportiva A começar pela dimensão temporal O motivo pelo qual Os montanistas Elegem essa data Ou período é bem claro Condições climáticas e meteorológicas Nesse período do ano A temperatura ambiente Tende a ser um pouco mais aumentada Quando comparadas a outras estações Sobretudo o velão O que faz com que as montanhas da cidade Também se encontrem Com temperaturas menos elevadas Tornando a escala mais amigável E bem menos tortuosa A influência do ambiente É na verdade A marca desse tipo de esporte Onde a natureza estabelece As regras e as condições de prática Delimitando os limites da aventura Provavelmente Por conhecerem bem De perto esses limites Fruto de um íntimo e constante contato É que os montanistas Programam em alto e bom som Seu apego afetuoso E seu incondicional respeito pela natureza Logo Não é de se surpreender Que no dia da abertura Um enorme contingente de escaladores Se confraternizaram alegremente Mesmo tendo que enfrentar uma chuva Que em alguns momentos Era torrencial Mas há bem na verdade A abertura da temporada de montanismo Presta-se Tão somente A ritualizar simbolicamente O início do período de escaladas Já que em nenhum período do ano Chega a ser interrompida efetivamente Isso habilitamos a tratar nesse dia Como uma ritualização Festiva Simbolismo territorial O local onde ocorre essa festividade Dá algumas pistas Para a interpretação desse fenômeno social Que são Que são os esportes na natureza E particularmente o montanismo A concentração acontece na Praça General Tiburso Situada em frente Em frente à histórica Praia Vermelha Exatamente entre o conjunto montanhoso Da Urca Formado pelo Morro do Pão de Açúcar E pela Pedra da Babilônia Que juntos compõem um complexo de montanhas Com uma incomensurável representatividade simbólica Para qualquer escalador carioca Trata-se de um lugar privilegiado no imaginário da cidade Tendo sido o local da sua fundação Numa paisagem reproduzida a exaustão Além disso tem-se uma enorme quantidade de grampos fincados em suas rochas Construindo-se em uma das maiores escolas de montanhas do Brasil Um verdadeiro parque de diversões para os que usam aventurar-se Numa área de fluxo central do bairro da Urca Um elegante, abastado e quase aristocrático Bairro da zona sul do Rio Praça do General Tiburso Já há algum tempo transformou-se em um ponto de encontro Desses portistas Uma espécie de acampamento básico Um local de encontro que antecede os ataques ao pico dessas montanhas Essa localização geográfica num bairro tradicionalmente ocupado pela classe média alta Já dá-nos uma breve dimensão do caráter seletivo Que permeia essa modalidade A exigência por um aparato tecnológico superdesenvolvido Que ao mesmo tempo em garante a segurança necessária Também permite um aumento expressivo nas possibilidades performáticas Durante a escalada Entretanto, isso tem um preço, por sinal, bastante elevado Tudo parece corroborar para um quadro de elitização do montanhismo Onde apenas as classes sociais economicamente privilegiadas Têm condições de acessá-lo Criando um perfil mais ou menos homogêneo para esses praticantes Ao menos no que diz respeito ao aspecto econômico No evento 2007 Retornamos e entrevistamos 125 montanhistas Através de um questionário fechado De parte das respostas obtidas Pode-se observar alguns traços característicos do perfil que compõe essa comunidade esportífica No total, 30% tem entre 20 a 29 anos Mas ao menos o índice dos que tem entre 30 a 39 anos Entre os 40 e 49 anos Encontram-se 22% com mais de 50 anos Vemos um índice de aproximadamente 15% Considerarmos a reflexão sobre As chances de estabilidade profissional das pessoas acima de determinada idade Geralmente na faixa dos 30 anos Poderemos despreender também Que tal posição geralmente possibilita de se dedicar a este tipo de esporte lazer Tal dedicação é relativamente grande Pois quase 60% declaram que praticam mutanismo regularmente Quer dizer, uma ou mais duas vezes por semana Nesse sentido, não deixa de ser curioso Que apenas um entrevistado tivesse menos de 20 anos E apenas pouco, mais de 55% sejam estudantes Do total, mais de 41 pessoas residem na Zona Sul E mais de 64% possuem automático As ocupações se distribuem entre 30% de empregos do setor privado 31% aproximadamente de profissionais liberais E 16% aproximadamente de funcionários públicos Todos esses são importantes indicadores de classe E que de certa forma Explicarão os valores e convicções atrelados a esse esporte Segundo Oliver Albel e Fabien Hall Que tomaram a escaladores Que tomaram a escaladores franceses como exemplo A posição social do grupo que compõe majoritariamente Este esporte Pode ajudar a entender suas perspectivas Sobre seu distanciamento e rejeição A iniciativas de exploração comercial dessas práticas Segundo os autores Para esse grupo social formado basicamente por membros da classe média Com mais capital cultural que econômico Trabalhadores de colarinho branco Funcionários públicos ou professores com elevada posição intelectual Profissionalismo é sinônimo de compromisso E à medida que se trata de um grupo Cuja estrutura de necessidades transita fundamentalmente Na reafirmação de certos valores simbólicos Sua escala de virtuosidade tenderá a se afastar da economia E no caso do Rio de Janeiro chamamos a atenção para o fato de que A riqueza simbólica desse território não pode ser vista Considerando-se apenas suas dimensões utilitárias Como por exemplo sua proximidade às sedes dos clubes Ou a própria residência dos montanhistas Em sua grande maioria da zona sul Isto porque o lazer geral é empregado por uma espécie de Intencionalidade zero Uma negação à razão prática utilitarista E uma subsequente dimensionamento estético E neste caso amadorístico Ainda mais se considerarmos seus valores intelectuais De outro modo Podemos durante a entrevista Pedimos durante a entrevista que os praticantes Pontuassem de um a cinco critérios de preferência E atratividade dos locais de prática esportiva Em outras palavras queríamos saber o que se faz com que o montanhista goste de um lugar E o tenha como um bom local para a prática desse esporte Interessante é que em média geral os dois critérios que obtiveram O menor coeficiente foram facilidade de acesso e ser afastado Ou seja, dentre os elementos que um montanhista considera no momento de escolher onde ele vai praticar seu esporte Esses são os dois menos importantes Com média de 2,96 e 2,84 Para um determinado local Ser tido como ideal para a prática do montanhismo Não precisa ser acessível muito facilmente Mas também não precisa ser muito afastado Em suma, o local ideal deve estar a meio caminho desses dois polos Talvez por isso a Urca apareça como um local preferido Trata-se de um local que oferece belezas cênicas e paisagens O maior coeficiente geral é a média com média de 4,39 Variedade e vias de trilhas O segundo maior coeficiente com média de 4,10 E com acessibilidade relativa, isto é, nem muito acessível nem muito distante Se centrarmos nossas análises para além do bairro em questão Expandindo nossa observação para o espaço da cidade como um todo Desembocaríamos em um quadro urbano peculiar O Rio de Janeiro é uma megalópole que conta com mais de 6 milhões de habitantes Amontoados em 1.264 km² O que significa dizer que a cidade possui uma densidade populacional em torno de 4.420 habitantes Por cair no quadrado Esse cenário produz evidente problemas urbanos, corriqueiros e de qualquer cidade dessa proporção Lentidão de trânsito cada vez mais caótico O ritmo frenético imposto pelo trabalho estão diante, etc. E características, essas somadas acabam estragulando o tempo disponível para as vivências de lazer Já que o tempo decorrente do trabalho pode somar um quarto do tempo e da jornada em si Sem mencionar o dispositivo moral que impere o homem moderno a competir e trabalhar cada vez mais Neste quadro, estar em contato com a natureza pode assumir uma dimensão de fuga do mundo cinzento Marcado pela obrigação e pelo compromisso Caso aceitemos essa relação entre o crescente progresso urbano e o subsequente desencadeamento da busca pelo prazer no lazer E mais ainda no lazer da natureza Poderemos então arriscar dizer que os escaladores de certa forma almejam outro estado de coisas Este outro estado de coisas é uma forma de viver com os valores mais natural, mais orgânico e menos superficial Nesse sentido, o lazer é tido aqui como um espaço social Afeto ao espaço de festas Será um tempo social destinado ao acesso às euforias coletivas Destinado, enfim, a um outro estado de coisas Para insistir na expressão Se remetermos-nos à antiguidade greco-romana Encontraremos lá menções a Baco, Pan e Saturno, deuses das festas abundantes As festas são momentos de esquecimento e fuga do cotidiano De subversão temporária da ordem estabelecida É o momento de admitir o inadmissível E no caso, em questão, negar a ética do trabalho É o espaço conclamado a inverter e alterar tabus do mundo cotidiano Colocá-lo ao avesso, rompendo as indicações moralistas e hierárquicas A dureza da vida é substituída pela generosidade O rancor pela alegria, a escassez pela abundância O comedimento pela histeria E nesse caso, inescapáveis rígidas leis da gravidade Pela lúdica e hesitante inversão vertinosa do corpo A prática do montaísmo em si Independente do encontro de caráter festivo Tal como a abertura da temporada é uma festa Nesta prática, as ações são orientadas pela busca de um prazer estético Numa sociedade Altamente regrada e regulamentada Onde podemos assistir a ampliação da submissão das esferas sociais Ao critério de decisão racional Numa característica marcante da modernidade As vivências lúdicas e de lazer não têm muito espaço A não ser quando devidamente enquadradas e incorporadas No domínio do controle instrumental da razão Por isso mesmo, momentos como estes Marcam a presença de um impulso lúdico A consolidação dessa predisposição É uma espécie de escapada do cotidiano Da qual nos fala certeal Uma espécie de evasão do cotidiano rotinizado A suspensão do tempo contínuo da vida diária É a marca dessa temporalidade cíclica Própria desses momentos Os ritos em geral São instâncias sociais Que se prestam a vivências emocionais extremas Tal como o montaísmo Por isso, não é de se estranhar que este tipo de esporte É exemplo de que quase todos estejam impregnados de cerimônias Os bandeirantes pós-modernos Os bandeirantes pós-modernos Os bandeirantes pós-modernos Tribos urbanos Outro elemento facilmente identificável E que os caladores incorporam de uma maneira peculiar de ser Sinais de tribo de reconhecimento Diria Mafessoli Com mochilas, botas E todo vestiário Indumentárias Caracterizadas quase um uniforme Além dos dragões de linguagem Que testemunham o presenciamento De uma vida coletiva tribal Em que se compartilham as identidades Identidade tribal Que pode ser identificada a distância Uma experiência ilustrativa Nesse sentido É a do percurso até o bairro da Urca Realizando de ônibus Permitiu-nos Além de contemplação de paisagens Também sempre uma magnífica Observação estreita Com outras pessoas Que se dirigiam ao mesmo local Com objetivos mais diversos Com objetivos mais diversos Contudo, nossa aprazível viagem Também contou com a presença marcante De um grupo de pessoas Que se diferenciava das demais Ficou evidente Tratavam-se Ficou evidente Tratavam-se de imigrantes dessa tribo urbana Com todos os seus apetrechos E penduricalhos amostras Essa vida tribal Consolida-se Exatamente no desejo De estar em contato Com a comunhão do outro Em contato e comunhão com o outro Na esteire das novas sensibilidades ecológicas Marcantes nessas práticas Esse outro pode personificar-se na natureza Não por acaso distribuir contáveis mensagens Chamando a atenção para a necessidade E preservação das encostas No caso específico da abertura Essa busca pelo contato Pela comunhão com o outro Manifesta-se mesmo Através do profundo interesse Desses aventureiros Encontra em confraternizar-se O encontro com outros montanhistas Parece despertar um sentimento de pertencimento Que com consequência desencadeia uma alegria Pelo encontro com a coletividade As vivências corporais no esporte Apresentam pelo encontro com a coletividade As vivências corporais no esporte Apresentam invariavelmente Aspectos socializados Que pela sua amplidão e sensibilidade Adquirem direito de cidade Na vida coletiva Cuja iminência social Potencializa-se extremamente Nessa cúmplice ressonância Que é o prazer de ser satisfeito A necessidade de ver e ser visto Além de compartilhar a presença Presenças atentas e simpáticas De outras pessoas De estar finalmente vivendo em comunidade Entre entrevistados, 48% Disseram que sua principal motivação Para ir à abertura da temporada E rever os amigos Muito mais que uma simples diversão É um espaço destinado a vivências coletivas Sobre esse aspecto Sobre esse aspecto Importante sublinhar os momentos festivos Contém uma característica essencialmente coletiva Numa união passageira e momentânea Que não possui nenhuma interação A não ser o próprio Brasil da comunhão Isso torna-se Tão mais evidente Em jogos vetuginosos Que nada mais são Do que jogos que permitem experimentar Ao menos temporariamente Transtorno de estabilidade E de equilíbrio corporal Talvez sensações de susto E pânico psicológico Caso dos esportes na natureza Em geral E do montanhismo Em geral E do montanhismo Em especial Mas não fosse a presença do outro Esse pânico psicológico Poderia tornar-se Agradável Ou mesmo suportável Nas palavras de Hiloides O grupo E cúmplice Dessa epilepsia Dessas convulsões sagradas Dessas convulsões sagradas A aventura pode se tornar-se Nesse caso Além do saciamento Das tentações primitivas Expressas pela sociedade humana De vertigem Da busca pelo desejo lúdico E de embriaguez Apenas o pretexto Para a almejada fusão comunitária O que já é De antemão Pode ajudar A desmentir A ideia De que Essas práticas Têm Um ideal Egocêntrico E individualista Atribuído geralmente Pelo simples fato Desses esportes Poderem ser Vivenciados individualmente A maior parte Dessas vivências Organiza-se Em pequenos grupos O que pode ser atribuído Ao fato De que Assim É mais provável O estreitamento Dos laços afetivos Logo O montanhismo Pode ser Pode ser Um esporte individual Mas raramente O montanhista É um esporte Estritário Em geral Eles são tomados Por uma predisposição Tanto à aventureira Quanto ao encontro Essas questões Levam-nos A discussão Sobre o próprio Sobre o espírito Do nosso tempo Discussões A discussão Que é travada Entre os defensores Da continuidade Ante a conjuntura Da modernidade E os apologistas Da pós-modernidade No caso Primeiro grupo Que encontramos Prerrogativos De que o tempo E o espírito social Contemporâneo Não possibilita Mais a Conglomeração E a aglomeração Física Num tipo De desligamento Imobilizante Individualista E egocêntrico Do corpo coletivo Como afirma Sloterdic A massa A massa Não reunida E não reunível Da sociedade Pós-moderna Não possui mais Por essa razão Um sentimento De corpo E espaço Próprios Ela não vê Mais Confluir E agir Não sente mais Sua natureza Pulsante Não produz mais Um grito Com o conjunto Distancia Distancia-se Cada vez mais Da possibilidade De passar De suas rotinas Práticas Em índoles Para um Aguçar Revolucionário Seu estado Corresponde Ao de um grupo Gaseiforme Cujas partículas Oscilam Cada um Por si Em espaços Próprios Com respectivas Cargas próprias De força De desejo E de negatividade Para o político E cada uma Por si resistindo Diante dos receptores De programa Renovando A dedicação A tentativa Solitária De levar De levar-se Ou divertir-se Nesse sentido Devemos Deixar registrado Algo que nos parece Esclarecedor Ao expor As razões Que faziam Envolver-se De tal maneira Na organização De uma associação De um mutaísmo Um escalador Deixou bem claro Que era O desejo De estar Com outros escaladores Isso só Reitera O que Os números Dizem Sobre as motivações De estar Na abertura Da temporada O gosto De se misturarem Misturarem Conduz A alguns Ritos Cerimoniais Tais como Uma animada Conversa Regada A cerveja Nessa ocasião Houve a oportunidade De solidariamente Compartilhar Compartilhar A condição Sim que não Para uma investigação Etnográfica Onde A análise Está Invariável Invariávelmente Vinculada A nossa experiência Pessoal Associativismo Esporte E mercantilização Conflitos Estruturantes Os esportes Na natureza Parecem Fogar Uma Representação Que lhes Cundifica Como sendo De um tipo De organização Anárquica Própria Ao espírito Desbravador E transgressor E aventureiro Que seus praticantes Assumem Aos olhos da sociedade Entretanto O observador Mais atento Logo percebe Que entre esses Entre esses Predominantes Um nível Altamente elaborado E complexo De organização Podendo Podendo mesmo Ser nítida Como Sentida Como burocrática Para Para se ter a ideia Do nível De complexidade Complicidade Sumida Este evento Contou com Uma grande Operação De infraestrutura Que incluía A contratação De uma empresa Especializada Responsável Por toda a organização Da estrutura operacional A Green Company Essa estrutura Que incluía Também Aparelhagem De som Aluguel E distribuição De barracos Entre outros Cúbios Os esportes Na natureza Parecem forjar Uma representação Que lhes codifica O sentido De um tipo De organização Anárquica Própria Ao espírito Desbravador Transgressor E aventureiro Que seus praticantes Assumem Aos olhos da sociedade Entretanto Um observador Mais atento Logo percebe Que entre eles Predomina um nível Altamente elaborado E complexo De organização Podendo mesmo Ser tida Como burocrática Para se ter Uma ideia Do nível De complexidade Assumido Este evento Contou com Uma grande Operação De infraestrutura Que incluía A contratação De uma empresa Especializada Responsável Por toda a organização Da estrutura Operacional A Green Company Essa estrutura Que inclui Também Aparelhagem De som Como atrativo Adicional O fato De congregar No mesmo espaço Dois tipos Distintos De mercado Consumidor O verde E o esportivo Esse interesse Que está expresso Na marcante Presença Das lojas De equipamentos Esportivos Como a Equinox E a Casa do Alpinista Das indústrias De equipamentos Como as trilhas De rumos Black Diamond Snake Timberland Lanex Solo Singing Rock Só para citar Alguns exemplos Além das agências De turismo E toda a sua Rede de serviços Que apelam Sem nenhum Constrangimento Para o ímpeto Desbravador E o desejo De consumo Da paisagem E do lugar De que são Adotados Essas bandeiras Pós-modernas Uma barraca Que muito Nos chamou A atenção A do governo Da Paraíba Já Uma primeira Visualização Dava ideia Do que estava Por vir No eslogan Principal Estava escrito Paraíba Na rota Do ecoturismo Em todas As propagandas Perpassava Esse apelo A aventura Um lugar Desconhecido Consolidando O valor Do repúdio A qualquer Tipo de Territorialização Pré-estabelecida Pedra angular Na formação Das identidades Desses andarilhos Nômades Além do contato Com uma natureza Intocada Dizendo Cariri Aqui As trilhas Se abrem Através De pedras Gigantescas Inscrições Milenares Mistérios Desenhados A terra Do sol A pé Ou a cavalo A caminho Está para ser Descoberto Em outro Panfleto Se lia Litoral Agreste O mar Verde De mata Atlântica A imensidão Do oceano Atlântico Cordas Bikes Oxigênio Adrenalina Desafios A aventura Está começando Consoante Com essa Representação Ter-se-á Entre os Montanhistas Há uma Valorização Do verde Da natureza Intocada Da via Não escalada Do lugar Desconhecido Valorização Que se torna Ainda mais Evidente Na fala De um Montanhista Presente Na abertura Onde podemos Constatar Que além Dessa valorização Essa tribo Em geral Vê com maus Olhos O praticante Que não está Totalmente Embutido Nesse Mesmo Espírito Desbravador Por exemplo Quando Indagado Sobre A realização Ou não De uma Preparação Específica Voltada Para uma Melhora No desenvolvimento Das suas Escaladas Revela-nos Que está Que esta Inclui Corridas Matinais Musculação Controle Nutricional Dentre outros Procedimentos Ainda Segundo ele Todo esforço Empreendido É proporcional Ao tamanho Dos desafios Impostos Pela via De escalada Desconhecida E por isso Tal emprego Seria Justificável Onde Subentende-se Que este Mesmo Desconhecido Agrega-se Uma crescente Dificuldade Ainda mais A frente Fustiga Em um tom Tanto Quanto Depreciativo Tem gente Que se Contenta Em escalar Sempre A mesma Via Esse quadro Paradoxal Proveniente Da colisão E do Convívio Antagônico Entre o Espírito Anárquico E subversivo Dos praticantes Com caráter Institucionalmente Burocrático Assumido Por essas Associações Esportivas É reflexo Dos novos Tempos De maneira Mais profunda Expõe a dualidade E a ambivalência Inexorável A estruturação Social Trata-se Do convívio De elementos Antagônicos Em um Mesmo Espectro Social A aceitação E o reconhecimento Da complexidade E ambiguidade Intrínseca A todo e qualquer Fato social Ambiguidade Que não deve Ser compreendida Como carência Em um sentido Rigoroso O mundo esportivo Não é um universo Simbólico De ordem pura E perfeita Capaz de desenvolver De maneira Implacável Suas próprias Lógicas No montanhismo Há sempre Um duplo foco Um no relacionamento Estratégico E outro no comunicativo O montanhismo Dentro da sua Complexidade E variabilidade Pode estar A um só tempo A favor E contra O ideal Heroico Tradicional Ele pode estar Simultaneamente Concentrado No individualismo E no relacionamento Estratégico Formado em um monte De dominação Bem como Nas cooperativas Relações De amizade Fundadas Sobre os auspícios De um agir Comunicativo Montanhismo E ecologismo Cabe retomar Um assunto central Em quase todos Os esforços De analisar Esses esportes Sua relação Com o meio ambiente A mudança Do ambiente De prática Desses esportes Caracteriza E impõe Alguma distinção E especificidade Diante dos esportes Tradicionais Nesses últimos Prevalece Um espaço De jogo Totalmente Domesticado O que os marca Por uma elevada Dose de Previsibilidade Espacial A quadra Vista Ou campo Apresenta A região Sempre E invariavelmente Nas mesmas condições E dimensões Já no caso Dos esportes Na natureza Prevalece Um tipo De espaço Esportivo Marcado Pela Imprevisibilidade Onde não se sabe Como esse espaço Vai se apresentar À prática Assim Influência Do ambiente É uma das Marcas fundadoras Dos esportes Na natureza É nisso Que reside Uma das maiores Peculiaridades Tentamos identificar Os desdobramentos Disso Sobre o montanhismo Dentre os praticantes Predomina um pacto Ecológico Ao menos Oficialmente Ou seja Essa é a postura Das associações Que em todo momento Faziam lembrar Que no montanhismo Reside um ideal Da sensibilidade Ecológica De fato A popularização E a consolidação Dos esportes Da natureza Na cena esportiva Carioca Acontecem Depois da Deflagração Do movimento Ecológico No ambiente No âmbito Mundial A incidência Dessas preposições Sobre esse tipo Particular de esportista É bem óbvia Sobretudo No montanhismo E no surf Em ambos os casos Os praticantes Encontram-se em contato Íntimo E subjetivo Com a natureza Durante a prática O que ajuda A forjar No imaginário popular Uma representação Da postura Preservacionista Dos adeptos A esses esportes Não pretendemos Desmentir Ou confirmar Essa ideia Nos limitaremos A dizer Que os praticantes De escalada Em rocha Parecem ser dotados De um espírito De contestar A ordem No sentido De estarem Imbuídos De uma disposição A uma fuga Da cinzenta Rotina Cotidiana Desejosos Por uma outra Forma de vida Tudo isso Remete a uma questão Que inclusive É pertinente Às próprias Indagações Ecológicas É possível viver Sob outro arranjo Civilizacional Diante do atual Estágio neoliberal É possível levar Uma vida pautada Sob valores culturais Que abdicam Dessa cultura Do excedente E da superprodução Em prol de uma vida Mais simples Ou ainda As manifestações Culturais Que se autorotulam Alternativas São formas De resistência Subversão Rebeldia Contestação E revolução Dos costumes Ou são apenas Formas de dominação Diferenciadas E originais A lenta de Isis E Osíris Fala de um tempo De euforia Breve e intenso Seguido de um tempo De resignação Longo e metódico Lembra-nos A todo instante Que não há Abundância Sem carência Riqueza Sem pobreza O que reitera A proposição teórica De que só é possível Compreender os rituais De inversão A partir da observação Do seu oposto O que por sua vez Acaba reafirmando A tese Já há muito Debatida De que a partir Desses momentos Podemos aprofundar As reflexões Sobre a vida social Mais geral Não é novo Relembrar a ideia De que o homem Tem predisposição Para o lúdico E a errância E de que esses elementos Configuram Constantes antropológicas A vivência Desses aspectos Que consideram O ser humano Em sua totalidade Estruturante Nas suas dimensões Irracionais E que reconhecem Os poderes Dos afetos Dos sentidos Da subjetividade E da imortal memória Da nossa animalidade Parece propagar-se Na sociedade contemporânea E oferecem-nos A prerrogativa teórica De que contradição Conflito E paradoxo São elementos Estruturantes Da nossa vida Caminho sobre um solo Cuja inclinação Se eleva suavemente Em um determinado momento Paro E ponho mãos à obra A verdadeira montanha Começa E eu escalo A partir do momento Em que meu dorso Se inclina Volto a ser quadrúpede Quase Meu corpo se altera Os pés Transformam-se As mãos E as duas Presas manuais Passam a garantir O equilíbrio O homo erectus Retorna Ao arcaque O quadrúvano De quem descende Essa consternadora Recordação Se fez tão sombria Em mim Que não temo Mais falar do animal Lembro-me De quem fomos Considerações finais É inevitável Este é um trabalho De caráter claramente Inconclusivo Se muito Foi assimilado Que a crescente Disseminação De práticas Esportivas Na natureza É um fenômeno Circunscrito A uma determinada Camada da população Pontuou-se Que sua dinâmica De funcionamento E organização Está inestricavelmente Articulada Com processos sociais Mais gerais Notadamente Usa as novas formas De uso E apropriação Do espaço público Em outras palavras Os esportes Na natureza Referem-se A uma esfera social Que integra Uma maior E mais complexa Cadeira Interdependente De acontecimentos Da onde é possível Instrumentalizar Suas análises Para depender Reflexões mais gerais Reconhecer Grandes questões Sociais Por intermédio De objetos Singulares De investigação Eis a mais alimentar Das tarefas Colocadas Às pesquisas E às teorizações Sociais Nesse caso Por se tratar De um fenômeno Que aciona E coloca em marcha Novas formas De se utilizar O espaço Das cidades Pode-se Entrever Algumas Ressignificações Da esfera pública De modo geral Novas maneiras De exibição Identificação Relacionamento Que vão Hora mais Hora menos Desmantelando Ou remodulando Maneiras específicas De se tecer Redes de sociabilidade E padrão De comportamento Do ponto de vista Teórico É esse o eixo central Do nosso trabalho E esse em especial É uma tentativa De dar-lhes forma Mais clara E sistemática A adesão A um desses esportes Representa a possibilidade De se criar De se criar Uma esfera De convívio Mais propícia Ao contato pessoal E a interação Afetiva Ao mesmo tempo Dizendo que a indústria Durante a prática Dessas modalidades Entre seus esportistas É sólido Consistente Ou ilusório E efêneo Não saberíamos dizer O quanto Respondemos A essas questões Provavelmente Elas foram abordadas Tangencialmente Mas em que pese A precariedade Das formulações Esperamos ao menos Ter sido capazes De lançar Novas questões Ou melhor ainda De as ter colocado Sobre bases Mais adequadas De as ter colocadas E as ter colocadas E as ter colocadas